Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Boa noite. Meu nome é Leonardo Pontes, eu sou aqui parte da equipe de inglês do Estratégia Vestibulares, certo? Aqui junto com a professora Fabi no dia de hoje, mais a professora Andréia, que não está hoje aqui com a gente, mas que certamente vai estar num futuro próximo, com essa pandemia aí a gente está evitando muita aglomeração de pessoas, né Fabi? A gente fica numa situação bem complicada, né, porque é complexo você colocar muitas pessoas no mesmo ambiente, estamos seguindo aí uma série de... Recomendações, né? Exatamente, então é aglomeração de dois, no máximo. É aglomeração de dois, exato, depois de tomar banho de álcool. Exato, tomando todas as precauções, né Léo? Então assim, para quem está acostumado a ver a teacher Andréia aí dando aula no Enem, tudo, fiquem tranquilos, ela vai estar de volta em breve, tudo bem? E hoje a gente vai falar aí de algumas provas anteriores, né, Fabi? Vamos destrinchar um pouquinho aí. Vai ter, né? Vai ter, né? Vai ter, né? Vai ter, né? Tem que continuar estudando as questões de inglês, né Léo? Elas têm uma característica, assim, bem específica, vamos comentar um pouco. E tem que continuar estudando, porque vai ter Enem independente do que está rolando aí no mundo, né? Independente de qualquer coisa, vai ter Enem. É bom que você se prepare, né? Vem com a gente que é sucesso. A gente vai aí ajudar vocês hoje fazendo aí a resolução de algumas provas anteriores. As provas anteriores do Enem são provas curtas, né? São provas de cinco questões apenas. Então, hoje a gente separou aí, obviamente, mais de uma para fazer com vocês. E vamos, então, caminhando, vamos destrinchando legal essas provas para oferecer para vocês aí o máximo em termos de conteúdo, de vocabulário. Ajudar vocês a desenvolver aí o máximo possível para vocês chegarem prontos para a prova. É legal? É isso aí. Vamos ver aí o nosso... Vamos, vamos ver aí. Você mexe aí, Fabiola, no nosso PowerPoint? Claro, vamos lá. Vamos lá, então. A caneta está aqui. Cadê a canetinha? Estratégia vestibulares. Segunda semana especial Enem. Sim. Ah, aqui, né Léo, já é bom a gente comentar, né? Vou até destacar aqui, ó. Destaca aí. Estamos com um cupom de desconto. Então, olha, foco na aprovação é válido. Hoje ainda está valendo, tá pessoal? Então, 40% aí de desconto para quem quer estudar para o Enem, se preparar. Aqui é o melhor lugar. Estamos aí com esse cupom foco na aprovação, tá bom, gente? Então, não percam essa oportunidade aí. É a chance, né Léo? É isso aí. 40% de desconto até hoje, hein pessoal? Dia 17 de abril. Deixa eu até voltar aqui para a minha câmera. Até hoje, dia 17 de abril, acaba hoje a promoção. Então, você tem até aí as 23h59, né? E 59 segundos para fazer a sua compra aí com o desconto, utilizando o cupom foco na aprovação. 40% para você aproveitar aí essa chance de adquirir o pacote Enem completo. Vai dar a você aí todo o ferramental que você precisa para alcançar aí a universidade que você deseja. Ainda dá tempo, gente. Vamos seguir. Dá, dá tempo. Ao longo da aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o material também, as coisas que vocês vão encontrar no material e como que esse material consegue te ajudar a chegar lá, alcançar o teu objetivo. Certo, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, então? Vamos. Calma. Pronto, voltamos. Pessoal, pequeno problema técnico aqui. Voltamos, voltamos. Estamos aqui com o nosso PowerPoint. Ó, colocamos aqui para vocês, né, gente, como é que é o inglês no Enem, né? Olha só. Cinco questões, cinco questões. Vamos comentar um pouquinho aí sobre essas questões. Vou voltar aqui para mim, Léo. Olha só. Cinco questões de inglês, né, no Enem. Como que são essas questões? Elas têm um texto de referência para cada questão, né, Léo? Exato. E isso varia bastante. Às vezes é um texto científico, é comum aparecer um texto, assim, com alguma notícia de relevância para a área médica, área da saúde. Aparecem músicas, então, assim, podem mirar aí nos clássicos, né? É bem variado, né? A gente estava, né, Léo, olhando provas anteriores do Enem. Olha, eu vi Paul McCartney, vi Madonna. Quem mais, gente? Eu anotei mais um outro muito clássico, agora me fugiu. Mas eles pegam mesmo canções bem clássicas, né? E colocam ali, exploram os aspectos linguísticos, a mensagem presente nessas canções. Então, pode ser, como eu estava dizendo, né? Podem ser esses textos mais científicos, relevantes para a área médica. Aparece música, aparecem poemas. Eu adoro as questões com poemas. Acho muito interessante. Exigem um pouco mais de interpretação, né, Léo? Não são fáceis, mas eu acho, assim, que a prática leva a quase a perfeição, não é mesmo? Quase a perfeição. A perfeição mesmo a gente acaba nunca chegando, mas a gente se esforça para chegar lá. O que eu acho em relação às questões do Enem é, assim, O Enem tem um nível de questão que eles procuram manter. É um nível que eu considero moderado, não acho que é uma prova difícil, também não acho uma prova extremamente fácil. E acho muito interessante o fato de que eles usam textos, por vezes, muito simples. E aí, esse texto muito simples gera uma questão de interpretação um pouco mais complexa. Sim, quebra a expectativa, né? É uma coisa, assim, curiosa. E aí, às vezes, eles usam um texto mais complexo, com vocabulário mais rebuscado. E aí, a interpretação em cima daquele texto é mais simples. Eles acabam sempre balanceando... Checks and balances. Checks and balances, para sempre chegar naquele nível ali que se espera das questões de inglês do Enem, né? Então, eles são sempre bem constantes nesse aspecto. É. Um outro tipo de texto, né, Léo, que sempre tem é charge, né? Charge, tirinha. Cartoon, né? Sempre tem. É tendência nos vestibulares, de uma forma geral, né? Não em todos, mas é uma tendência forte, né? E o Enem não escapa aí das tirinhas, não. Não, não mesmo. E tem que ter senso crítico para ler, tá, gente? As tirinhas, elas normalmente, elas têm uma mensagem além do óbvio, né? Então, tem que usar mesmo o senso crítico, tentar entender qual que é a crítica presente ali, qual que é a ironia, né? Tem sempre uma mensagem, nunca é uma coisa que está ali à toa, né? Tem que chegar nessa mensagem, tem que alcançar a mensagem para fazer o melhor uso do texto aí, para resolver a questão. Exatamente. Beleza? Vamos lá voltar aqui para o PowerPoint? Vamos, vamos. Só para o pessoal ir acompanhando o nosso raciocínio. Olha, então falamos aí cinco questões, um texto de referência para cada questão. Pode ser um texto, como a gente estava comentando, charge, poema, música. E aí, gente, olha só que interessante. Então, aqui já analisamos. Texto de referência em inglês e enunciado e alternativas em português. Vamos voltar aqui para nós, Léo. Isso é interessante porque, na minha opinião, exige, assim, um raciocínio, né? Exige um esforço de raciocínio muito grande, né, Léo? Sim. Porque é como se o cérebro, ele ficasse switching, né? Você tem que switch. É. Você tem que fazer essa troca. Você tem que ficar mudando, né? Esse é um problema que algumas pessoas têm. Eu confesso que não é o meu forte. É, é difícil essa troca. Ficar traduzindo as coisas. Eu costumo raciocinar em inglês quando eu estou fazendo as coisas em inglês. Ou em português quando eu estou fazendo as coisas em português. Até por isso vocês observam que, apesar de ser professor de inglês, eu nem tenho o hábito de ficar inserindo expressões em inglês no meio da minha fala, coisa que professores de inglês normalmente fazem bastante. Yes, we do. Yes, we do. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu compreendo quem tenha, mas a gente tem que dar um jeito de driblar isso aí para chegar na resposta correta, certo? Analisa o texto em inglês, chega numa conclusão dele, depois você troca switch, né? Você troca o dispositivo ali, muda a chave, né? Para você conseguir chegar ali, entender legal, fazer a interpretação correta, porque o enunciado e as alternativas vão vir em português. Para algumas pessoas isso vai ser mais fácil, né? Pessoas que já têm o hábito de ler meio que traduzindo mentalmente, para essas pessoas é até mais fácil a prova nesse estilo, mas, enfim, é uma característica. É, é verdade. Inclusive, isso é algo que eu queria comentar também, essa questão da leitura do texto, né, Léo? Isso é muito trabalhado no material, o André fala bastante sobre isso. É importante você fazer uma leitura dinâmica do texto, é uma leitura com objetivo, né? É como se você fosse lendo e já pensando ali, puxa, o que vai me perguntar sobre isso? Essa palavra, olha, é semelhante com o português, essa expressão, ah, entendi a mensagem principal do texto, né? E não se apegar de ficar tentando traduzir palavra por palavra, acho que isso empaca muito, né, Léo? É, empaca bastante e eu costumo dizer que é uma leitura sem ego. É. Você não pode ter ali, você não pode ter o ego de querer entender tudo. Legal essa expressão, eu gostei. Leitura, assim, dinâmica mesmo, você passou por algum termo que você não conhece, cara, não adianta, você não tem um dicionário mental, você não vai surgir com o significado daquela palavra ali do nada. O que você vai fazer é continuar lendo, fingir que você não viu aquela palavra ali e ver se o contexto te clareia, né? Com toda certeza. O que aquela palavra significa. Na maioria das vezes, você vai observar que ou o contexto vai te dizer de forma bem precisa o que aquela palavra significa, ou ainda que não diga, aquela palavra vai acabar não sendo essencial. Relevante, exato. Ela vai acabar não sendo relevante ali para o teu entendimento do texto. Então, às vezes, você nem consegue chegar no significado daquela palavra, nem com o contexto, mas no fim das contas você nem precisava dela. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem muito aluno que, às vezes, o cara quer, não, quer entender tudo e quando ele chega numa palavra que ele não conhece, ele empaca. Isso é muito interessante. Cara, não empaca, não congela. Continua. Não pode, não. Continua. É uma ilusão, né, gente? Pensa, quando você está lendo um texto no nosso próprio idioma, né? Na nossa mother tongue, na nossa língua mãe, você vai conhecer todas as palavras, todas as expressões, especialmente, assim, dependendo do tipo de texto, um texto literário. Pega um poema para ler em português, dependendo do autor. Às vezes, uma obra mais clássica. Gente, é difícil. Imagina isso num segundo idioma. Em outra língua, é. E outra. E não é isso que a prova exige de você. Eles não vão fazer uma questão que dependa de você traduzir um texto literalmente, palavra por palavra, entender todas as expressões. Claro, algumas questões, nós vamos comentar isso quando a gente estiver mostrando as questões, né? Algumas, com certeza, dependem de um vocabulário, né, Léo? Uma interpretação mais profunda. Mas eu acho, assim, que isso vai te trazer... Você aceitar que você não vai conhecer todas as expressões vai te trazer uma tranquilidade na hora da prova, sabe? Ah, tá, viu uma palavra aqui que eu não conheço. Mas eu já sei que faz parte. É, pelo contexto, entendi. Eu já sei que vai acontecer. Não. Segue, sabe? Segue lendo, dá uma olhada na questão. Então, você tá lendo o texto, aquilo tá ruim. Nossa, você tá medo, eu estou muito perdido aqui. Poxa, dá uma olhada na questão. Calma, pera lá. Vamos dar uma olhada no enunciado, vamos ver o que pede. Exato, porque às vezes você vai pensar assim, ah, não, mas a questão, ela é relativamente tranquila. Vou voltar o texto, acho que vou conseguir parir, vou conseguir extrair dela. Sim, você consegue tirar ali o que o enunciado pede, né? Trabalhar isso mentalmente, né, eu acho, assim, antes de encarar a sua prova. Sim, e como a gente tava falando também, da constância do nível das questões do Enem. Então, se você observar um texto que tem muitas palavras que você não conhece, muito provavelmente aquela questão, aquele enunciado, vai te pedir uma informação tranquila, vai te pedir uma informação ali que não vai ser, não vai te exigir uma interpretação tão a fundo de um texto que já é complexo. Exatamente isso. Entendeu? Então, muitas vezes você conseguindo pegar ali no âmbito geral qual é a ideia do texto, aquilo muitas vezes já vai ser suficiente pra você matar a questão, beleza? Com certeza. Vamos seguir aqui no nosso PowerPoint. Vamos lá, vamos lá pro nosso PowerPoint. Vamos lá. Então, olha, trabalhamos aí nessa questão do texto de referência ser em inglês, e enunciado e alternativas em português, então fiquem atentos aí com esse switch cerebral que tem que fazer. Exato. E aqui, gente, olha só, a gente deu uma analisada geral, sem brincadeira, nos mais de 10 anos de Enem, pra gente poder verificar se havia fontes que se repetiam, o que que eu tô chamando aqui, né, Léo, de fontes, o que que nós estamos chamando de fontes? Os lugares de onde o seu examinador vai tirar mesmo os textos, as charges da sua prova. E, guess what? Adivinhem, é claro que repetem, não os textos em si, tá, pessoal? Mas de onde que tira? Mesmo porque você não pode elaborar uma prova com o grau de, vamos voltar aqui pra mim, né, você não pode elaborar uma prova com o grau de relevância do Enem, né, tirando o texto, gente, de qualquer lugar, de qualquer site, um site sem credibilidade. Então, é claro que eles repetem fontes. E aí você pode pensar, ah, tá, mas não vai repetir o texto, não tem como adivinhar o que vai cair. Mas você pode se acostumar com a leitura daqueles textos. A gente entende que vocês têm muita coisa pra estudar, né, mas você pode ali, às vezes até acompanhando, sei lá, no Instagram desses sites que a gente, hoje em dia, né, Léo, não é só entrar no site. É pegar uma notícia e ler, né, não é nada demais, não é um big deal, né? É, não é um big deal, exato. Vai precisar ficar lendo o site inteiro, todo dia, não é isso. É você pegar uma notícia ali que seja do teu interesse, ler. No outro dia, você acessa ali o site, tem alguma coisa do seu interesse, mais uma vez você pega ali aquela notícia específica e ler. Com o tempo, você vai ver que aquela fonte, vamos supor, você vai entrar no site da BBC. Então, bbc.co.uk. Então, você vai entrar lá no site e, quando você entrar lá no site, você vai ver as notícias. Clicou, você vai ver um determinado linguajar que eles usam. Eles vão usar um linguajar específico. Assim como qualquer jornal de grande circulação aqui do Brasil também, que tem seus públicos-alvos. Então, você vai ter jornais que vão usar uma linguagem mais popular, uma linguagem mais simples, você vai ter jornais que vão usar uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais elaborada, enfim. E você vê que esses jornais vão sempre seguir esse padrão que eles mesmos criam. Então, a mesma coisa acontece com as fontes lá de fora. Então, se você pegar regularmente para ver, você vai se acostumar com esses... Você vai se acostumar com esse linguajar utilizado por essas fontes e isso vai facilitar na hora de você fazer a prova. E é importante, né, Léo, se acostumar não só com aquele tipo de linguagem, daquela fonte específica, mas com a linguagem característica da escrita, né, Léo? Isso. Porque tem alguns, por exemplo, alguns conectivos, algumas conjunções, que, gente, não são tão tradicionais a gente usar na fala. Eu vejo muitas, não só o Enem, mas as provas de uma forma geral, explorando, eles amam, né, alguns conectivos de contraste. Aí coloca lá um though, né, um, sei lá, até mesmo um however, né? E aí você, às vezes você está muito acostumado com um básico, com um but da vida, né? Mas você vai ler tanto aquilo, você vai ver tanto aquele... Ah, de conclusão, por exemplo, therefore, né, em vez do soul, né? Você vai ver tanto aquele therefore, dando ideia de portanto, que você vai se acostumar com ele. Então, a questão não é saber exatamente qual texto vai estar na prova, é se habituar com a linguagem da fonte e com as características da escrita, né, Léo? Exatamente, exatamente isso, pessoal. Então, vocês já vão observando aí que, aos poucos, a gente já vai dando dicas para vocês de como que vocês vão chegar aí na ponta dos cascos para fazer essa prova do Enem. Afinal de contas, a gente sabe que está cada vez mais difícil conseguir, né, a aprovação aí para as universidades mais concorridas do país. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar vocês a chegar lá. É, isso aí. Beleza? E especificamente em inglês, né, Léo? Vem subindo o nível, né? Vem subindo o nível. Sim, sim. A gente tem observado isso em, basicamente, todas as provas de todo tipo de concurso, né? Vestibular, concursos em geral, concursos militares, eles estão sempre subindo o nível porque eles estão cada vez mais chegando à conclusão de que o aluno, o candidato, ele precisa ter um bom nível da língua inglesa para poder ingressar naquela instituição, naquela faculdade, enfim. Vou até fazer um trocadilho, Léo. Não é para inglês ver. Não. Não é inglês para inglês ver. Não, está realmente subindo o nível. Eu acho que realmente está havendo uma conscientização quanto à importância do inglês, né? Na vida da pessoa, né, vocês que vão ser aí futuros profissionais, né? Não é uma coisa só para cumprir uma formalidade, né? Saber um pouquinho o segundo idioma, dominar ali a leitura, conseguir compreender. Vai além disso, né? A pessoa realmente tem que estar por dentro para se inserir no mercado, para conseguir uma boa vaga, né? Eu acho que passou da hora já de ser dada, já tinha passado da hora de ser dada a relevância que vem sendo dada ao inglês. Ao inglês, exatamente. Não pode ser uma coisa ali só para passar régua, né? De fato, o aluno, o candidato, ele tem que ter essa noção mais aprofundada da língua, né? Um pouco mais extensa do que simplesmente ali conhecer uma palavrinha ou outra. Isso aí já não basta mais, né? Vai te ajudar, é claro, se essa é a sua condição hoje, vai te ajudar a resolver algumas questões. Se você souber ler textos, fazer os enunciados de forma inteligente, mas de forma geral não tem sido mais o suficiente. Realmente você precisa ter um entendimento ali do texto, realmente fazer uma interpretação quase que na mesma profundidade que se cobre em língua portuguesa já. Eu acho que cada vez mais a gente vai se aproximar da interpretação de texto, que a gente já vê acontecer com a própria língua portuguesa. Cada vez mais a gente vai ter um estilo de prova parecido. Exatamente, com toda certeza. Léo, vamos então mostrar aí para o pessoal... Vamos, senão a gente não caminha com esse negócio. É, vamos mostrar aí para eles algumas, tá pessoal? Não todas, né? Mas colocamos aí, olha, algumas... Eu coloquei aí até para vocês, né? Colocamos, olha, as fontes dos textos variam bastante, mas podemos citar algumas muito importantes. E aí, gente, vocês não vão se surpreender. São fontes confiáveis, são fontes respeitadas, que caem também em outras provas. Então, eles não vão tirar um texto do nada, né? De um site duvidoso, vamos dizer assim, né, Léo? Sim, são sites assim de bastante credibilidade mesmo. Exatamente. Washington Times, ABC News, para quem não sabe, ABC é uma rede de TV grande, né, nos Estados Unidos, a NBC também. Sim. Então, você tem New York Times, bbc.co.uk, que foi o que eu já falei anteriormente aqui, Poetry Foundation. Nossa, essa, né, Léo? Pausa dramática, né? Pausa. É daí que surgem pausa dramática para a Poetry Foundation, porque é daí que surgem os poemas difíceis que caem nas provas, né, complexos, que exigem uma interpretação. Então, se você tiver um tempinho, esse site, ele faz uma coisa interessante, que é a seguinte, eles colocam lá, poema do dia, colocam um poeta em destaque. Então, você dando uma entradinha ali, você já lê um trechinho, né, e se habitua com aquela linguagem. Exato. Esse Poetry Foundation aí, fiquem ligados, viu? Muito importante. Vamos voltar aí para o nosso slide, isso. Temos aí, né, Léo? Newsweek, National Geographic, como a gente estava comentando, né, para textos mais científicos, sobre atualidades, né? Aqui, ó, de onde saem? As tirinhas, né? Muitas tirinhas, né? Go Comics. Go Comics.com. Tem muita coisa legal. Readers Digest. Readers Digest, exatamente. E, por último, e Time, né? Vou voltar aqui para mim, para eu comentar uma coisa que eu observei. Analisando essas provas passadas do Enem, não é possível você dizer que só caíram coisas dessas fontes, né, Léo? Porque, às vezes, eles precisam de algo muito específico, e até por isso eu não coloquei aqui, né? Às vezes eles precisam de um assunto muito específico que eles querem abordar, igual no último, salvo engano, caiu um poema de um site que fala sobre as tradições da família americana. Acho que a gente não pode dizer que, ah, vai sempre cair uma coisa desse site, mas eles precisavam daqueles... Mas naquele momento eles precisavam. É, exato. Naquele momento eles precisavam, foram buscar. A gente vai ver questão aqui hoje que eles tiraram texto do site do governo do estado de Connecticut. Olha que coisa precisa, né? Então, assim, uma coisa completamente pontual, específica, mas, assim, é óbvio que, no geral, a gente tem essas fontes como sendo as fontes confiáveis. E tem outra também, mesmo que não cobrem essas fontes, eles acabam procurando fontes que tenham um linguajar parecido, que tenham uma forma de escrever e de se comunicar com seus leitores parecida com essas fontes que a gente apresentou aqui para vocês agora. Então, são fontes que você pode confiar, pode fazer a leitura, porque vai te agregar muito aí na tua preparação. É isso aí. Certo? Exatamente. Vamos começar, Léo? Vamos, vamos começar. Começar aí com as questões? Que o povo não aguenta mais. Olha, vamos aí, uma primeira questão, vou colocar aí para vocês acompanharem aí com a teacher. Olha só, gente, um texto muito interessante. Lava-mei. Creating showers, showers on wheels for the homeless. Então, já aqui no enunciado, no título, já no título nós temos três palavras essenciais nas quais vocês deveriam focar. Showers, wheels e homeless. Então, olha só, a gente, a gente aqui não teria ainda noção do que se trata o texto, né? Mas você já ficaria curioso. Você pensaria em shower, como banho, né? Showers, banhos. Wheels. Você lembraria de rodas, né? Poderia até lembrar de hot wheels. Não tem problema. Desde que você acesse a palavra. Cria o processo que você precisar na sua mente, mas chega lá. Não tem problema, exatamente. E homeless, gente, é uma palavra interessante, porque, digamos que você nunca tivesse visto essa palavra na vida, homeless. Mas ela tem um processo de formação que te ajuda e que é comum no inglês. O que que acontece? Nós temos aqui o substantivo home e temos esse sufixo less, que dá o quê? A ideia de ausência, de falta. É como se fosse sem, né, Léo? Então, olha, homeless, sem casa. Então, digamos que você, nossa, nunca tinha, meu Deus, nunca tinha visto essa palavra na minha vida. Mas se você lembrasse que o less é um sufixo, né? O que que é sufixo, né, gente? É o finalzinho, né, Léo? Esses trechinhos no finalzinho das palavras que repetem, né, e costumam indicar uma mesma ideia. Então, você, ai, nunca vi homeless. Mas você poderia pensar, puxa, deve ter alguma coisa a ver com home, com casa. E less falta. Então, é o sem teto, é aquela pessoa sem abrigo, né? Sem casa, sem moradia. Então, olha que interessante, gente. Não lemos o texto, não sabemos ainda, assim, detalhes. Mas você já sabe que vai ter alguma coisa de banho, de chuveiro, né, rodas para os sem teto. Gente, isso daí já é metade do caminho andado. Já é metade do caminho. Com a análise do título. Se você sabe que tem shower, se você sabe que tem will, se você sabe que tem homeless e você conhece o significado dessas três palavras, isso aí já te dá a ideia de que você tem alguma coisa móvel, certo? Exatamente. Alguma coisa que se locomove, né, para gerar justamente a oportunidade desse banho para os homeless. Pois é. Olha que curioso. Então, assim, só com o título você já consegue ter uma boa ideia do que o texto deve abordar mais à frente. Vou colocar ele aí para vocês acompanharem conosco, mas assim, né, não focando em ler tudo, traduzir. Vamos confirmar se a nossa ideia inicial, se a primeira impressão é a que fica. Vamos confirmar, olha só. Então, olha, temos aqui no primeiro parágrafo, né, falando a quantidade de pessoas que moram nas ruas. Olha, em San Francisco, 4,300 pessoas moram nas ruas. Então, essas pessoas são quem? São os homeless. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Então, aqui, confirmada a nossa primeira impressão, olha. Dentre, olha aqui um vocabulário, ficou muito feio essa seta, vamos fazer uma seta digna. Seta digna. Melhorou. Olha aqui um vocabulário bem legal, olha. Among, que dá essa ideia de entre, dentre, né, aqui, fazer uma tradução um pouquinho melhor. Então, dentre os vários problemas que os homeless encontram, né, que eles encaram, é o quê? Não ter acesso, gente, a não ter como tomar banho, né, não ter acesso a chuveiro, a banheiro, não tem como tomar banho. Então, olha aqui um dado, né, San Francisco only has about 16 to 20 showers house to accommodate them. Então, San Francisco só tem aí de 16 a 20, ainda é muito, né? É uma realidade, assim, que dependendo da cidade teria zero, né? E aí, vai comentar que essa mulher, ela teve essa ideia, né, transformou na missão dela. She has made it her mission to change that. Então, ela teve essa ideia pra mudar isso. The 51-year-old former, essa palavra, pausa, former, vou até voltar pra mim, pausa, essa palavra former, ela aparece muito em textos, né, Léo? Porque ela é um jeito, gente, formal de dizer ex, de dizer ex. Não é que você não pode escrever ex, pode, mas é comum, né, ambiente, às vezes corporativo, ou se você vai se referir a um ex-presidente. Então, ao invés de você falar ex-president, você fala former president, former CEO, né? Então, é muito comum, nossa, eu nem sei dizer quantas vezes eu me deparo com essa palavra preparando simulados. Em textos, né? É, nos textos, nas notícias, porque ela é característica, assim, de uma linguagem um pouquinho mais formal e é um jeito aí de falar ex. Então, olha, agora você pode se referir ao seu ex-crush como seu former crush. Você nunca mais vai esquecer former, né, ex-namorado, ex-crush? Não, é former, tá bom? Vamos voltar lá pro texto. Então, olha, ela fala, né, que ela tinha, então, esse cargo, né, ela era uma ex-executiva, né? Marketing. Isso, e aí ela teve essa ideia de criar esses showers on wheels. Então, olha, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Então, aqui uma palavra importante, né, Léo, essa decommissioned, a questão vai tentar fazer pegadinha com essa questão, com essa palavra, quer dizer, que é como se fossem ônibus desativados, né? Isso, e também acho interessante observar que além da expressão, além da palavra showers e da palavra wheels, a gente tem ali on, porque esse showers on wheels, a gente traduziria isso aí como sobre rodas, né? Isso, exatamente. Então, chuveiros sobre rodas, e isso aí já dá uma ideia boa de como se conectam as palavras chuveiro e rodas. Exato, né? Nesse contexto aí, que você já entende que os chuveiros são postos em veículos, né? E aí fica até mais fácil, se você entende esse contexto, fica mais fácil entender o decommissioned logo ali na frente, porque ele fala de city buses, né? São ônibus da cidade ali que foram decommissioned, né? Que eles foram desativados, foram tirados de circulação ali como prestação de serviço ali ao público, né? Exato. E aí fica bem mais fácil você entender esse decommissioned baseado no contexto, se você entende os showers on wheels ali em cima. Exatamente isso. E é pra gente terminar aí, né, essa impressão nossa do texto, olha, mas já pegamos a ideia, né? Each bus will have two shower stations. E aqui quantas pessoas, né, quantos banhos, na verdade, né, que é a criadora do projeto, espera que sejam proporcionados, né, aos homeless. Então, vou deixar por enquanto aí o slide pra que vocês possam ler a questão com a gente. Olha, então, olha só, a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a, vou voltar aqui comigo só um minutinho, olha, como a gente havia comentado, observem que shower, bus e homeless estavam, não estava bus no título, mas estava wheels, né? Então, de uma certa maneira, o que a questão vai pedir estava no título. Sim. Olha que interessante, né? Então, tem a ver com tudo aquilo que a gente estava dizendo no início, né, Léo? Que você não precisa, a gente até fez uma leitura rápida, assim, do texto, mostramos algumas palavras, até pra ajudar vocês a ganhar vocabulário, né, mas você não precisa ler tudo, traduzir tudo. Ler tudo é importante, mas principalmente traduzir tudo, né, Léo? Traduzir é muito... Vocês vão ver que a gente leva um tempo aqui pra fazer a questão, que não faz sentido que você leve o mesmo tempo fazendo a prova. Com certeza. A gente leva um tempo aqui porque a gente se preocupa em tentar explicar de todas as formas possíveis aí, detalhes do texto que podem te ajudar, ou detalhes que a gente observa que você pode ter dúvida, Então, a gente acaba parando, pausando muito pra fazer explicações, mas você, na hora de fazer a prova, você vai fazer de uma forma muito mais dinâmica. Você vai ler o texto, vai chegar ali na conclusão ali do que o texto quer dizer e enunciado. É isso aí. Essa análise, né, bem detalhada, é pra te ajudar a criar atalhos, né, pra na hora da prova, você não precisar fazer com tanto, né, você já bateu o olho, Ah, é mesmo, no título tem coisa interessante, essa palavra deve ser essencial, já vou olhar a questão, e assim você vai conseguir resolver com bem mais facilidade, né, Léo? Exatamente. Então, resolver a questão, vamos ver como que ficou fácil, olha só, a relação dos vocábulos shower bus e homeless no texto refere-se a, vamos analisar um a um, Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, aquela clássica alternativa que extrapola o texto, não falou nada de lava-jato, né, gente, e confiem no instinto, viu, gente, Você leu uma questão, uma alternativa e pensou, nossa, isso tá muito fora, você não vai marcar ela? Exatamente. Então, olha, letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Bom, a gente vai se apegar, né, a essa aqui como se fosse a vida, né, porque ela parece ser o nosso gabarito, olha, Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, a questão não entrou no detalhe de ser no ônibus, Mas o ônibus estava lá no enunciado, né, então é isso aí mesmo. Olha que bonita a letra C, tentando fazer pegadinha com o D-commission. D-commission. Ah, que fofa, mas você não vai cair. Comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade. Gente, essa daqui, você não pode cair num tipo de alternativa assim de jeito nenhum, né, Léo? É de uma criatividade do examinador isso aí. Uma coisa que ele se esforçou para chegar nisso aí, muito bom. É, eu acho que aqui tenta mesmo pegar aquela pessoa que está afobada na hora da prova, que está vendo as palavras sem fazer conexões, né, bate o olho ali naquele commission, pronto, marcou. Não pode de jeito nenhum, tem nada disso, né, comissionar sem teto para dirigir ônibus. É, de alguma forma ele pega essa alternativa e nessa alternativa ele cita todas as palavras que são chaves no texto. É. Ele cita o sem teto, ele cita ônibus, ele cita a cidade que ele fala, que é o city bus, né, ele fala do homeless e ele fala do decommissioned. Então, se ele diz que é decommissioned, qual é a ideia? É, a ideia é comissionar, né? Comissionar, né? Então, de fato, ele usa palavras que estão no texto, só que ele dá uma embolada aí. É verdade. Uma embolada monstro. Exato. Olha só, letra D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Aqui também distorceu as informações, né, não fala de uma exigência de banheiro. A questão é proporcionar banho para os sem teto, né, gente? Como a gente está já desconfiando aí da letra P. E, por último, abrigar 2 mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Também distorceu as informações do texto. Só mencionou o homeless, mas não falou que eles vão ser abrigados, né, nos ônibus. Onde é que entra o shower nessa história? Exatamente. O texto fala ali em 2,000 showers a week e aí ele fala em 2,000 moradores de rua, né? Seriam 2,000 homeless people, né? Aliás, isso acontece, né? Eles pegam algumas informações aqui, olha, onde que estava a pegadinha para essa, né? Aqui no 2,000, né? Lá no finalzinho, na última linha lá do texto. Exatamente. Então, aí que tal a pegadinha do negócio, 2,000 showers e, na realidade, ali a alternativa está falando em 2,000 homeless people, né? Isso, exato. Então, aí acho que não sobra muita opção para a gente, né? É, vamos confirmar se a gente acertou com toda a nossa análise essa questão? Acertamos. Muito bem. Gabarito B. Gabarito letra B. A banhos gratuitos para moradores de rua e, observem, a gente já tinha sacado isso só olhando o título do texto. Muito bom, né, Léo? Muito bom. Vamos continuar? Vamos ver o que temos aí nessa questão 2, né, gente? Aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho para nós, né? Uma questão interessante, a próxima que a gente vai analisar, né, Léo? Porque, diferentemente do que a gente está mais acostumado, né, sobre essa coisa, assim, de tirar os textos de sites, etc., eles pegaram um trecho de um livro clássico, que é o 1984. Cai muito, né? Esse livro está toda hora em prova. Toda hora, às vezes a pessoa nunca leu, mas já ouviu falar, até por conta dessa associação com o Big Brother, né, com esse reality show mundial, aí, mundialmente famoso, que teve uma inspiração no conceito, né, desse livro. O Big Brother, né, até essa expressão é deste livro, né? É mesmo? É, sim, sim, essa expressão, Big Brother, é desse livro, é do 1984. Eu sabia que o livro tinha inventado essa expressão, o livro não inventou nada, né? O autor tinha inventado essa expressão. É, exatamente, é, por conta da questão da vigilância, né, da dominação da vida das pessoas, do controle das memórias, da percepção. Então, pegaram essa ideia para o reality, né, por ser, tipo, um zoológico humano em que você controla e observa as pessoas ali o tempo todo, né? Muito legal. Então, eles pegaram esse trechinho do 1984, vou mostrar para vocês como que é um texto, assim, mais complexo, né, Léo? Não é igual você pegar e ler uma notícia, ai, tranquilo, né? Mas é aquilo que a gente estava falando no início, você tem que estar psicologicamente preparado para se deparar com um texto mais complexo, com mais vocabulário e não se deixar paralisar, né? Exatamente, você não pode se abalar com a dificuldade do texto. Você toca o barco ali, lê de forma dinâmica e chega no enunciado frio, cara. Você tem que chegar com a cabeça fria. Sim. Tem que ser frio e calculista na hora da prova. Exatamente, e eles pegaram um trecho muito interessante que fala justamente sobre isso que a gente estava comentando, essa questão de dominação de memórias, controlar, né, o que que as pessoas ficam sabendo ou não, controle de informações, então, a questão vai fazer um link com estados totalitários, então, bem legal a questão. Então, vou jogar aí para vocês acompanharem conosco, olha, então, 1984, é um trechinho, olha. Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Então, olha que interessante como que começa, olha. É verdade, né, na sua opinião, é verdade que o passado realmente existe, existiu, né? O Brian smiled faintly, esse faintly aqui, olha, para aumentar o vocabulário de vocês, é como se tivesse dado um risinho de leve, assim, né, discreto, discretamente, né? I will put it more precisely. Então, vou especificar mais, é aquele momento na prova em que você fica até aliviado, porque vai explicar melhor caso você não tivesse entendido muito bem. Olha que interessante, que profundo, né? O passado existe mesmo, concretamente, né, no espaço? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? E aí, o personagem, ele responde, olha, sem titubear, não. Then, where does the past exist, if at all? Então, aonde que o passado existe, se ele existe, né? In records, em registros. It is written down. Então, o passado, ele está registrado, ele está escrito, né? In records and... Então, aqui, né, uma das pessoas que está nesse diálogo fala, ok, em registros. E in the mind, in human memories. Então, por enquanto, aqui, qual que é a conclusão que nós temos, né? Que o passado, ele é composto de registros, records, de acordo com esse diálogo, né? Mais memories. Parece que uma criança escreveu. Mas tá bom. Então, olha, por enquanto, dessa leitura que a gente está fazendo, a gente já sabe que o passado, ele não existe de uma forma concreta, real, mas a gente sabe que o passado existiu através de registros e através de memórias. E aqui, gente, no finalzinho do texto, vem a parte mais importante, na minha opinião. Então, olha, in memory. Very well, then. Na memória. Muito bem, então. We, the party. Atenção. The party. Esse party aqui não é festa, tá, gente? Não faria o menor sentido, né? É partido, como se fosse um partido político, né? Porque o livro trata disso, um Estado, um partido totalitário que comanda, vigia a vida de todo mundo, né? Então, olha, we, the party, control all records and we control all memories. Then, we control the past. Do we not? Impactante, né, Léo? Esse texto aí. Exatamente, você começa falando de dimensões paralelas, de até, de certa forma, você vê que tem estudos físicos sobre isso, né, da questão do espaço-tempo, do recorte que você faz do espaço-tempo. Você pode ter situações que ocorreram no passado, teoricamente ocorreram no passado, que estão ocorrendo simultaneamente agora. Agora, é uma questão muito louca isso, e o texto aborda isso, e da mesma forma, ele sai desse âmbito e entra num âmbito já... Uma quebra de expectativa total, né? Exatamente, ele sai desse âmbito científico da coisa e entra na parte da dominação, do partido, de tudo aquilo. Exato. Então, muito interessante. Sim, porque, como a gente viu no final, né, se esse partido que dominava, né, todos e vigiava, todos, se são eles que controlam os registros e as memórias, então eles decidem o que aconteceu ou não. Exato. O passado está sob controle deles, né? Exato. Então, isso é muito interessante, né? Uma questão muito legal, né, Léo, que caiu aí no Enem. Vou voltar aí pra gente resolvê-la. Muito legal, vamos voltar lá pra gente ver o enunciado. Vamos, olha só. O romance 1984, gente, lembrando que aqui romance é estilo de livro, estilo literário, né, não necessariamente tem a ver com amor, com essa ideia romântica, tá, gente? Olha, o romance 1984 descreve os perigos de um estado totalitário. Então, olha, a questão afirma isso. Então, já mantém isso em mente porque é como se a própria questão estivesse te ajudando, né? A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do estado se dá por meio do... Gente, vocês vão ficar de cara porque a resposta está justamente na análise que a gente já havia feito, né? Então, uma análise aí cuidadosa do texto sempre vai te fazer acertar a questão, né, Léo? Com certeza. Na dúvida, volte ao texto. Vou voltar aqui até pra eu comentar uma coisa. Um aluno, outro dia, ele me perguntou, ah, como que eu faço para melhorar na interpretação de texto? E aí eu fiquei me sentindo, assim, um pouco mal porque parece que a gente não quer ajudar ou parece que é bobo que a gente vai dizer, né? Porque eu falei, olha, volte ao texto. Você tem que voltar ao texto. A resposta tem que estar ali porque a questão não pode extrapolar, né, Léo? Pelo contrário, normalmente as pegadinhas estão nas alternativas que extrapolam o texto. Então, para melhorar é ler bastante, verificar essas fontes que a gente está indicando. E na hora da prova, para melhorar a sua interpretação, ampliar suas chances de acerto, é voltar ao texto. É coisa que a gente ouve desde a escola, desde que a gente é pequeno, né? Sim, no fim das contas é isso mesmo. Tem que voltar ao texto para fazer a interpretação, né? Lá na base escolar a gente aprende isso e isso é válido mesmo, né, num nível mais profundo. Vamos voltar para a gente resolver a questão, olha. Então, olha, a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do boicote a ideais libertários. Essa questão eu achei ela interessante porque, na minha opinião, as alternativas que não são a correta, né, as alternativas erradas, elas fogem bastante do trecho. É aquilo que a gente até estava comentando no início. É um texto mais difícil? Sim, mas a questão em si, ela não é tão complicada, né, Léo? As alternativas erradas, elas extrapolam muito, gente. Não falou em boicote a ideal libertário, né? Não tem a palavra boicote, não fala desse ideal libertário. Ele está falando de o passado existe, o que que constitui esse passado e quem controla isso, né? Exatamente. Veto ao culto das tradições. Observem, olha. É, extrapolou, extrapolou total. Não fala em tradition, né? Não falou em veto ao culto das tradições. Poder sobre memórias e registros. Olha aqui, olha. Lembra? O passado formado por records and memories. Provavelmente temos aqui na letra C, né, o gabarito, mas vamos olhar aí as demais, né? Censura a produções orais e escritas. Não falou disso, né, de produções orais, escritas, né? Oral, written. Muito embora o comentário no final ali de a entender censura mesmo, né? Já que controlar o passado é exatamente isso, né? Uma forma de censura, né? É uma forma de censura. É você controlar o que chega ali ao alcance das pessoas, né? Mas em momento nenhum o texto fala sobre produção oral, escrita. É dito essa parte do controle das memórias e dos registros de uma forma muito genérica, né? Exato. Nada específico assim, não. É, exatamente. E por último, a letra E, manipulação de pensamentos individuais, foi dito no texto, né, pessoal? Olha só. And we control all memories. Em nenhum momento falou de uma manipulação de algo individual. Falou que controla tudo. Todos, all records, all memories. Então, não dava para você concluir isso, né? Manipulação de pensamentos individuais. Vamos aí confirmar o nosso gabarito, letra C. Vamos seguir, Léo? Vamos embora. Tem mais questão para esse povo, né? Mais. Olha, na próxima questão, nós vamos ver aí como a gente... Olha, observem que interessante, né? A gente estava comentando sobre essa questão de variar os tipos de texto. Na próxima, nós vamos ter aí um trecho de um poema. Então, já tivemos aí um trecho de um livro clássico, já tivemos um texto, assim, curioso sobre uma questão atual, né? E agora vamos ter aí um trecho de um poema. Vou colocar aí para que vocês possam acompanhar, olha. Essa é uma palavra interessante, né? Como se fosse excentricidade, né? Exato. Weir e você tem o sufixo nes. É, a gente estava falando de sufixo, né, Léo? A sufixação, exatamente. O nes é o que vai dar exatamente a substantivação, né, da palavra. Exatamente. Então, caso... A mesma dica que a gente estava falando antes, né? Caso você veja uma palavra, nunca viu, né? Mas viu esse nes, você já pode pensar, poxa, talvez seja um substantivo, né? Exato. Então, olha. Olha que interessante aqui a palavra half. Meio, né? Ela é metade inglês, metade indiana. Funny, perhaps. Talvez engraçada. But it is honest. It is as human as I am human. Então, olha, ela pode ser meio a meio, pode ser curiosa, pode ser excêntrica. Percebam aqui que a autora, ela está falando da maneira como ela se comunica, né? Da linguagem dela. Ela, aqui ainda se referindo ao idioma, à linguagem, à forma como ela se comunica. It voices my joys, my longings, my hopes. Essa linguagem, ela dá voz às minhas alegrias, meus anseios, minhas esperanças. Mesmo sendo curiosa, sendo meio a meio, né? Exatamente. Consegue aí expressar. Acho muito interessante algumas coisas aí. Primeiro, o uso de voz como verbo. Uhum. De dar voz. Isso. Voz, no português, a gente não consegue usar como verbo, a gente tem que usar o verbo dar. Dar voz. Né, pra dizer dar voz e no inglês você consegue transformar voz, que é voz, num verbo, como foi feito ali. Outra coisa interessante que eu queria falar pra vocês aí nesse trecho é, but it is honest. Esse H aí, atípico no inglês, né? Ele não é pronunciado. Sim. Ele é no esquema do português aí, do honest. Enquanto logo abaixo você já vê um H pronunciado em human. Sim. Então você já vê aí o contraste, em honest você não pronuncia o H e em human você pronuncia o H. Apareceu lá em cima também o half, né, Leo? Exato, half. Então, bem legal mesmo, hopes. É interessante essa variação, né, do H. Sim, sim. É uma exceção, né, o honest. Temos aqui, por exemplo, como honest hour, né, em que o H não é pronunciado, né? Então fiquem atentos aí a essa questão. Então vamos ver aí o que a questão desejava, né, de nós. Qual era o tipo de interpretação que a gente tinha que fazer deste poema. Então, olha, a poetisa, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua inglesa com efeito humorístico. Pessoal, nós vimos que o poema, ele tem até uma profundidade, né, na mensagem, essa questão de talvez ela já ter sido desencorajada, né, a escrever em inglês. É uma espécie de reflexão, né? Exato. É profundo, né? Sim, mas o humor, realmente... É, usar a língua inglesa com efeito humorístico parece que está bem fora, né? Recorre a vozes... Olha aí, Leo, a pegadinha. Isso é clássico do Enem. Recorre a vozes de vários escritores ingleses, querendo te confundir justamente com o voices, que o Leo comentou aí agora com vocês, ó. Aqui o voices como verbo e não como vozes. É, esse tipo de pegadinha é bem tradicional no Enem, né? Eles pegam ali uma palavra de uma maneira aleatória, né, e constrói uma alternativa. Então, olha, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Na verdade, né, gente, como nós vimos, não há uma advertência quanto a um uso distorcido. A poetisa, ela admite que ela usa o inglês de uma forma diferente, um pouco exótica, né, por não ser a sua língua mãe, mas não adverte sobre um uso distorcido, né? Não é uma advertência, né, mas uma reflexão sobre a forma como ela fala, né? É, exatamente, como se expressa, né? Como ela usa a língua, né? Exatamente, demonstra a consciência de sua identidade linguística. Essa parece que tem bem a ver com a reflexão que a gente está fazendo com o poema, né? Ela admite que tem consciência que a forma como se comunica não é pura, vamos dizer assim, né? Que tem uma mistura, que tem algo excêntrico. Ela tem essa consciência, mas ao mesmo tempo ela sabe que a língua que ela usa, mesmo misturada, mesmo exótica, serve para se comunicar e para expressar os desejos, os anseios, né? E por último, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês? Não, ela, pelo contrário, ela reconhece que o idioma é diferente, tem aspectos exóticos, mas que serve para dar voz ao que ela quer expressar. Então, gabarito D, conforme a gente imaginou, ela demonstra a consciência de sua identidade linguística. Vamos para mais uma? Vamos lá. Esses textos, né? Aqui é interessante o seguinte, deixa eu voltar aqui para conversar com vocês um pouquinho. Essa questão, ela é um pouquinho atípica pela análise que eu fiz dos anos anteriores, né, Léo? A gente ficou aí debruçado no Enem, né, nesses dias. Exatamente. E ela é um pouquinho atípica por quê? Por trazer dois textos, não é sempre que isso aparece, não. Mas apareceu e você tinha que ter a capacidade de associar um texto ao outro, né, entender de que forma eles se relacionavam. Então, nós vamos ver que no primeiro texto, nós temos aí, né, informações sobre um sistema de ensino online, né, não lucrativo. E no texto 2, é como se fosse uma reclamação, uma crítica a esse sistema de ensino. Vou mostrar aí para vocês algumas palavras, né, mais importantes que permitiam compreender a relação entre esses dois textos. Olha só. Então, texto 1, A free world class education for anyone, anywhere. Como a gente estava falando naquela questão dos homeless, né? O título já fala muito, olha. Então, um mundo, né, free world, né? Um mundo livre, a free world class, né? É como se fosse assim, um mundo livre da sala de aula para todo mundo ter, né, educação em todos os lugares, né? Então, explica, né, The Khan Academy is an organization on a mission. We are a not-for-profit with the goal of changing education. Então, olha, uma organização com essa missão de mudar a educação. E aqui, continuando, olha. For the better, by providing a free world class education to anyone, anywhere. Olha a importância dessas palavras, né? Anyone, anywhere. Para você entender que eles têm esse objetivo de globalizar o ensino, né? Independente de você estar ali preso numa sala de aula. Então, all of the sites, olha, mais uma palavra interessante, olha, para te permitir compreender que estava falando de um ensino que não fica restrito, né, à sala de aula. All of the sites' resources are available to anyone. Então, estão disponíveis para todos, né, os recursos aí dessa plataforma de ensino online. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Então, é de graça, né, disponível aí sem cobrança. E aí, olha que interessante o texto. Dois, ele começa com a pessoa falando, assim, né, em primeira pessoa, né? Então, I didn't have a problem with Khan Academy's site until very recently. Então, eu não tive um problema, né, com esse site até pouco tempo, até recentemente. For me, the problem. Então, gente, por aqui vocês já percebem que vai elogiar, vai falar que tá maravilhoso? Não, né, já começa falando. Para mim, o problema é a maneira, qual que é o problema? Vamos analisar. Então, para mim, o problema é a maneira que essa plataforma está sendo promovida. A maneira que a mídia vê como um sistema, né, pra revolucionar a educação. Então, faz uma crítica, né, ah, é muito fácil você falar aqui pra pessoa estudar, pra ela se educar, né, simplesmente, ah, senta e pega ali o que você precisa, né? Então, olha, if your philosophy of education is sit and get, Aqui, eu queria chamar a atenção pra esse I, I, que aparece ali, né, Léo? Que vem do latim, e é como se fosse um isto é, né? Vem do latim, id est, e é como se fosse um isto é, ou seja, vai exemplificar. É uma introdução de um exemplo, né? Exato, vai explicar melhor o que foi dito antes, né? É fácil de guardar que é isto é, porque é as mesmas iniciais, né? Então, fica fácil você lembrar. Então, isso é, se você acha que dar aula, ensinar, né, Teaching is telling and learning is listening. Então, você acha que é essa coisa, assim, mais passiva, né? Ah, o professor fala, o outro aprende ouvindo e pronto, né? Ah, então, realmente, a Khan Academy vai ser mais eficiente do que a aula tradicional, em sala de aula. Aí, ele fala o seguinte, Khan Academy does it better, but... Aqui, uma outra palavra muito importante que estabelece uma oposição, porque aqui, a pessoa que escreve fala, então, tá bom, se você acredita que é isso, o professor fala, o aluno ouve, pega ali as informações online e tá tudo certo, então, beleza, tá bom. But... E aqui, ele vai fazer, novamente, uma crítica e explicar melhor o que ele pensa. Olha, but true progressive educators, true education visionaries, Então, aqui, o true, né, em destaque, né, pra dizer, assim, mas educadores de verdade, visionários de verdade and revolutionaries don't want to do these things better. Então, eles não querem fazer, né, esse processo, né, de aprendizado melhor. We wanna do better things. Terminou de uma maneira impactante, né, fazendo um trocadilho, um jogo de palavras, né. E o engraçado é que ele começa falando em terceira pessoa, que... Quem são os educadores, quem são os revolucionários. E no final, ele se inclui dizendo, nós queremos, ou seja, ele se exclui de todo esse grupo e se inclui no grupo que quer fazer coisas melhores e não fazer as mesmas coisas de forma melhor. Reforçando ainda mais a ideia da crítica, né, Léo? Porque aí ele falou, é como se ele tivesse se incluído no grupo de quem quer potencialmente, né, fazer aí melhor, né, então reforça a ideia da crítica. Então, vamos ver o que a questão queria de vocês. Olha, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Aí, gente, olha só, vou voltar aqui pra mim rapidinho. Nós já percebemos que há uma crítica, né? O primeiro texto apresenta essa plataforma online de ensino e o segundo texto já começa falando, olha, eu até então não tinha tido problema com esse site, mas, ah, se você crer no que eles divulgam, tudo bem, mas nós, os verdadeiros revolucionários, começa uma revolução no final, né? Uma crítica bem intensa a essa plataforma, a essa forma passiva do ensino, né? Um fala, o outro ouve. Então, você tem que... A impressão que eu tenho é que, na realidade, ele nem critica tanto a instituição, o site. Ele critica o fato do site ser visto como revolucionário. É, e como tá sendo divulgado, né? Tipo assim, ah, então, assim, até que eles fazem bem o que eles se propõem a fazer, mas o que eles se propõem a fazer não é revolucionário, no fim das contas, porque revolucionário sou eu, revolucionário. Exatamente. É a gente que quer fazer as coisas tudo diferente, não sei o quê. Quer fazer coisas melhores, né? Não quer fazer o de sempre melhor, quer fazer coisas melhores, né? O cara meio louco, assim, né? Mandou um feedback negativo só pra poder se promover como revolucionário. Esse aqui é o hater. É, o hater, famoso hater. É o hater, quem lisa de contar aula, né, com educação, quem nunca se deparou com um hater, né? Então, vamos voltar aí pra gente resolver a questão, já com essa ideia aí em mente, né, toda essa questão da crítica. Então, nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site, apresenta a intenção do autor de elogiar o trabalho. Gente, já vamos eliminar essa aqui, né? Porque foi uma bomba aí, né? Foi, hater. Letra B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? De novo, classic Enem. Pega palavras aleatórias, constrói uma alternativa que distorce o que foi dito, né? Fala em mídia, fala em revolucionar a educação, mas ele não está reforçando como a mídia pode contribuir para isso, né? Ele está fazendo uma crítica a uma plataforma, né, de ensino. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação? Essa aqui, né, você poderia ficar um pouco em dúvida, mas parece que não vai ali no ponto central do texto, né? Sim. Vamos analisar as outras pra gente confirmar. Olha, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Essa, eu achei bem maldosa essa alternativa, porque em um determinado momento, ele até fala, ah, ok, se você concorda com a maneira como estão divulgando esse site, como revolucionário, ah, tudo bem, realmente, ele tem melhores resultados. Mas aí ele começa a convocar, né? Mas nós, os verdadeiros revolucionários. Ele fala, gente, é meio que um morde a só, para, ah, você acha que eles podem ter melhores resultados? Ah, tudo bem, mas aí começa uma crítica, né, intensa. E, por fim, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Essa daí é que está mais de acordo com a análise que a gente fez, né? Ele faz uma crítica, critica a forma como esse site está sendo divulgado, como se fosse a solução para todos os problemas, né, Léo? Sim, exatamente. Em termos educacionais. Certamente, não foi a questão mais fácil ever, né? Do Enem, certamente. Mas não é impossível, se você conseguisse ali se manter calmo e se apegar aí aos sinais de que o texto, o segundo texto, era uma crítica, né, uma indignação aí em relação a essa plataforma que é descrita no primeiro texto. Vamos aí continuar? Olha só, vamos voltar aqui para a gente, né, Léo? Como a gente estava dizendo no início, é muito comum cair charge, cair tirinha. Então, aqui nessa prova do Enem que a gente está analisando, né, caiu uma tirinha e ela é de uma fonte, quando eu jogar aí grande para vocês acompanharem, printa, anota, porque é muito comum cair as charges desse cartunista nas provas, na prova da UNB, já caiu, já caiu no Enem, e é um site que está sempre sendo alimentado ali com novidades, com novas tirinhas todo dia, tem sempre uma crítica social, então, fiquem ligados aí nesse cartunista, ok? porque ele bomba nos vestibulares, vou colocar aí para vocês acompanharem, ó. When I was five, five o quê, né, gente? Years old. Quando a gente fala da idade, a gente pode omitir as palavras, né, years old. Então, eu posso falar assim, I'm 34, né, em vez de falar, I'm 34 years old. Então, when I was five, quando eu tinha cinco, cinco o quê? Cachorros? Não, anos, né, cinco anos. When I was five, everyone told me to be a big boy. Então, quando eu tinha cinco anos, todo mundo me mandava o quê? Ser um garoto crescido, né, ser maduro, né, a ideia é essa, né, não ficar sendo crianção. When I was ten, quando eu tinha dez anos, they told me I should be more mature. Então, quando eu tinha dez anos, as pessoas ficavam me falando que eu tinha que ser mais maduro. Now, they say it's time to start acting like an adult. Agora, eles dizem que já é hora de começar a agir com o adulto. At this rate, interessante essa expressão, né, a esse ponto, I'll be eligible, é nesse ritmo, exatamente, né, se a gente seguir dessa maneira. I'll be eligible for social security before I graduate from high school. Então, se a gente seguir nesse passo, nesse ritmo, daqui a pouco eu vou poder esse social security, gente, é como se fosse, assim, o nosso, equivale, né, Léo, ao nosso cadastro de pessoa, né, então a gente tem um CPF, por exemplo, né, nos Estados Unidos eles têm o social security number, né, Então, se eu seguir nesse ritmo, todo mundo exigindo de mim que eu sempre tenha uma maturidade acima da minha idade, né, que eu seja maduro, crescido, né, se eu seguir desse jeito, daqui a pouco... Estava me aposentando, né? Exatamente, né? Porque social security é exatamente a instituição, né, o social security administration, que é quem não conhece, é exatamente a instituição que é responsável pelo pagamento de aposentadorias, né? É, pois é. Então, assim, que é a seguridade social, né, o equivalente ao nosso INSS. É. Então, a pessoa tá ali, pô, tá o tempo todo me pedindo pra adiantar o processo da vida, né? Sim, vai adiantando, vai adiantando. Então, antes de eu terminar o high school, antes de eu terminar ali o ensino médio, eu já vou tá me aposentando, né? Já vou tá pronto, né, eu vou tá prontinho. Ela de boa, pra quem não conhece essa palavra aí, ela de boa é elegível, né? Elegível é aquela pessoa que... Ela tá apta, né? Está apta a ar, né? Exatamente, ali, ó. Como dizem no militarismo, pronta para em condições de... Exatamente isso, né? Então, olha só, pessoal, voltando aqui pra nós. Então, a gente percebe, pela análise dessa charge, né, Léo, que um personagem tá falando com o outro sobre essa constante na vida de sempre, a cada fase, as pessoas quererem que você atropele justamente essa fase, né? Então, você é criança. Não, não pode ser imaturo, né? Você é adolescente. Ah, já tem que agir como adulto. Então, ele fala, olha, se eu seguir nesse ritmo, né, Daqui a pouco, né, eu vou estar como se fosse com 60 anos tendo, sei lá, 16, né? Então, acho que é uma crítica aí a essa exigência constante de que a gente atropele as fases da vida e a madureza e haja não conforme a nossa idade, mas sempre à frente, sempre à frente do tempo, né? Então, vocês vão ver aí que a alternativa vai saltar aos olhos aí, né, depois dessa nossa análise, né? Então, olha, no cartão, a crítica está no fato de que de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente. Essa, você poderia ficar um pouquinho em dúvida, mas ela, talvez ela diga menos do que a gente precise. Porque a questão não faz uma crítica, né? A sociedade exige que o adolescente se aposente. Não é isso, né? Não é tão literal, né, Léo? Não é isso. A questão é ficar exigindo que a pessoa pule as etapas, atropele as fases da vida e sempre tenha que agir de uma maneira madura, né? Antecipando ali uma maturidade que poderia vir naturalmente. Hoje é posta de uma forma figurada, né? Não é literal. Exato, não é literal, né? Exatamente isso. Até porque não faz o menor sentido. É óbvio que você não vai estar elegível para se aposentar antes sequer de começar a contribuir. Você só começa a contribuir depois que começa a trabalhar, né? Exato, não é literal, né? Você poderia até ficar meio com a pulga atrás da orelha aí, né? Mas não é literal a questão, tá bom? Então, olha, amadureça precocemente. Essa tem tudo a ver com o que nós estamos comentando, né? Talvez aí seja o nosso gabarito, mas vamos confirmar as demais. Estude aplicadamente, se forme rapidamente, ouça atentamente. Pegando a palavra high school e brincando com ela, né? Exato. Aquilo que a gente vem falando aqui desde o início, né? É um padrão, né? A gente consegue perceber esse padrão. Para criar as alternativas erradas, eles pegam palavras que sim, foram mencionadas, mas traz a informação de uma forma distorcida, né? Então, vamos aí confirmar, olha, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que amadureça precocemente. Então, olha, terminamos aí essa parte, né? Deixa eu voltar aqui para a gente. Terminamos essa primeira análise, né, Léo? Cinco questões. Nem 2018, né? Bem diversificado, trouxe poema, trouxe charge, trouxe textos correlacionados, né? Nem o padrão deles mesmo, né? É. E é uma coisa que você tem que estar preparado, assim, que vai ter um texto de referência para cada questão. Então, não pode ficar com preguiça. No caso, tem questão com dois textos. Não pode ficar com preguiça do textão, viu, gente? Se tiver com preguiça de ler, vai dar ruim. Vai, vai dar ruim, é verdade. Agora, Léo. Agora. Nós temos uma questão aqui, eu vou colocar aí grande para o pessoal acompanhar, que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar chocadas com o fato, sobre, não só sobre o texto, mas com uma surpresa que a teacher tem aqui para mostrar para vocês. Então, diga. Léo, está vendo que linda essa questão? Enem, né? Olha só para você ver. Enem. A formatação, a diagramação. Olha aqui que bonitinho. O jeito que bota as letrinhas, né? Cinco alternativas, o texto de uma fonte aí que costuma ser... Eu já vi em prova do Enem, tirando aí uma notícia interessante. E aí, você pode estar pensando assim, caso você tenha o hábito de fazer questões do Enem, eu falo, é engraçado. Eu não lembro dessa questão. Essa questão tem cara de Enem, tem cheiro de Enem, mas eu nunca vi essa questão, pois sabem de onde... Já dei spoiler do gabarito, mas não faz não. Exato. Sabem de onde, mas vale a pena pelo que eu quero falar aqui com o pessoal, olha só, voltar aqui para nós. Sabem de onde surgiu essa questão do simulado do Estratégia, que é feito nos moldes da prova. Todos são assim, né, Léo? Todos. E o do Enem não é diferente, tá, pessoal? Como vocês viram, no caso específico do Enem, até a diagramação é feita de uma maneira para que você se sinta fazendo a prova. De fato, simule a prova. Exato. Tem que simular mesmo a prova. Então, é feito de uma maneira tão caprichada, tão cuidadosa, que até a diagramação da prova é idêntica ao do Enem. Então, por que a gente achou interessante mostrar isso para vocês? Para que vocês deem valor a essa oportunidade do simulado, se apeguem nessa oportunidade, façam os simulados todo final de semana, vai variando as instituições, mas, por exemplo, já tivemos dois do Enem esse ano. Sim, e todo fim de semana temos de outras instituições também, né? Exatamente. É sempre uma oportunidade de você se preparar e lembrando que o simulado, ele, todos podem fazer. O simulado é gratuito. Sim, exatamente. Então, não é só a pessoa que tem o pacote daquela determinada instituição que vai poder fazer aquele simulado. Todos vocês que estão assistindo podem fazer qualquer simulado que nós façamos sobre o Enem ou sobre qualquer outra instituição. Exatamente. Então, vocês não percam essa chance. Todos os fins de semana a gente coloca aí simulados para vocês fazerem como uma forma de praticar, né? Alcançar aí o mais próximo possível da perfeição que você puder, né? Para chegar preparado para a prova. Então, cara, cai dentro. Façam os simulados. Façam de outras instituições também. É sempre engrandecedor na tua preparação fazer, né, esses simulados e vamos lá, cai dentro. Só acessar o site aí do Estratégia Vestibulares que você consegue se inscrever nos nossos simulados. Toda semana a gente oferece simulado para vocês. Entra lá e confere que a gente sempre tem simulado fresquinho. É, exatamente. É isso aí, Léo. Então, vamos lá analisar essa questão que é inédita. Você nunca vai ter visto essa questão, mas te prepara com toda a certeza para o Enem porque foi feita nos moldes das questões do Enem. Então, vamos ver aí, olha. Astronomers find an exoplanet where iron rains from the sky. Então, gente, olha, o título, bem importante, né, porque você já tem aí uma ideia de que foi descoberto o que que é um exoplanet, né, um exoplaneta. É um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol. Eita! É, exatamente. Fora do sistema solar. É, isso que eu ia falar. Fora do sistema solar. Eu acho muito interessante esse tipo de texto. Desafia a nossa compreensão, né, e te coloca ali numa posição de desconforto, pelo menos eu quando leio um texto assim, porque não é uma coisa que você ouve falar todo dia, né, então tem que ler aí com atenção, tá? Então, foi descoberto, né, esse planeta fora do sistema solar. E qual que é a característica curiosa dele? Olha, iron rains from the sky. Então, chove ferro do céu. Né, água não, viu, gente? Ferro. Então, vamos dar uma olhadinha aí nas informações mais importantes. Olha, aqui o início do texto vai repetir, né, o que o título já adiantou. Astronomers have discovered a bizarre exoplanet that rains iron at night. Então, introduziu o texto com a mesma informação do título. Então, olha, the daytime side of this world. Aqui tem um vocabulário legal, uma palavra diferente, olha, dubbed. Então, olha, o lado que fica de dia, né, desse planeta, desse mundo, né, apelidado. Então, isso aqui é como se fosse o nome que eles deram, tá? Para esse país. Planeta. Ó, país. Planeta. É um pouquinho mais que um país, viu, gente? É planeta. Nem sei se fala, né, Léo, letra por letra ou se fala... Normalmente, eles pronunciam como uma palavra, né, esse wasp. Wasp, né, mas enfim. Isn't any less hellish either. Então, olha, a parte de dia, né, desse... É porque nós vamos ver mais para o final do texto que tem um lado desse planeta que fica sempre na escuridão e o outro lado sempre como se estivesse, assim, cozinhando, né? Então, também não é... O lado que não fica, né, na escuridão, o lado que fica claro, né, também não é menos infernal. Então, fala aí as temperaturas absurdas, né, que chegam, né, nesse planeta. Então, olha, one could say that this planet gets rainy in the evening, except... Mas, olha só, eu já ia... Eu já estava feliz achando que eu ia falar da fórmula, que eu sei de cabeça a fórmula para converter Fahrenheit para Celsius, mas tem a conversão ali. Não creio que você está pensando de cabeça. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Meu Deus. Tiro onda que é agora, viu? Então, olha, então nesse primeiro parágrafo a gente tem uma noção boa, né, de que o quê? Foi descoberto um planeta fora do sistema solar, temperaturas absurdas, né, de altas e tem essa característica diferente de chover ferro, né, chove ferro do céu. Vamos ver aqui no segundo parágrafo quais informações relevantes nós temos. Então, aqui o nome do planeta fala que ele é slightly. Esse é uma palavra também que a gente... É legal essa palavra. É, vê comumente nos textos, né, olha. Slightly. Slightly. Saiu direitinho? Saiu. Slightly, gente, dá uma ideia de levemente. Então, esse planeta recém-descoberto, ele é levemente smaller. Olha o comparativo do small. Então, ele é um pouquinho, a ideia, né, falando mais informalmente, ele é um pouquinho menor que Júpiter. E aí fala quantos anos-luz que está de distância, né? 40 anos-luz. Pouca coisa não, viu? Qual a constelação? Aqui vem uma informação muito importante, olha só. Então, aqui o texto para te ajudar a entender o que que traz essa característica, tão curiosa para esse planeta, tão extrema, é que ele orbita muito próximo da sua própria estrela, que não é o Sol, tá, gente? Não faz parte do sistema solar. Não, é o nosso Sol, é o Sol dele lá. Exatamente. Tem um Sol lá e é como se ele tivesse colado nesse Sol, né? Então, o texto, ele para te ajudar a entender, ele fala o seguinte, considerando que Mercúrio, né, quando a gente estuda lá no colégio, né, Mercúrio tem, como é, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Eu sabia a ordem, né? Então, o Mercúrio é como se fosse o mais próximo do nosso Sol. Imagina, gente, esse planeta, ele está 10 vezes mais próximo do Sol dele do que o Mercúrio está do nosso Sol. Então, é muito, muito quente, né? Então, olha, em this case, nearly 10 times closer than Mercúrio is to our sun. That proximity leaves wasp 76b tidily locked to its star with, aqui é uma outra informação importante, olha, with one side permanently baking in light and the other stuck in eternal darkness. Dá até um nervoso ler esse trechinho final, porque, olha só, é como se um lado do planeta ficasse permanentemente cozinhando, né, numa temperatura bizarra, muito alta, e o outro fica preso numa eterna escuridão. Que coisa assustadora, né? O bizu do negócio é morar ali na divisão, né? Você mora ali da onde, aí no horário que é para dormir, você pula para o lado da sombra e... Meu Deus, esse morar nesse lugar, eu não quero, não. Vamos ver o que a questão queria aí de vocês, gente, olha só. O texto relata um relevante feito no campo da ciência. Aqui, olha, deixa eu comentar uma coisinha aqui com vocês, vamos voltar aqui para nós. Eu não sei se vocês estão percebendo que nas questões que a gente viu do Enem e nessa do simulado, Você já reparou, Léo, que o enunciado, ele meio que dá umas pistas? Ele meio que explica o texto, né? É, ele explica um pouco o texto, né? Então, aqui, olha, como eu estava lendo, né? Olha, o texto relata um relevante feito no campo da ciência, a descoberta de um exoplaneta, apelidado de WASP-76b. Então, imagina que você tivesse lido, tivesse ficado um pouco confuso, né? Que planeta é esse? Será que eu estou entendendo certo? É fora do sistema solar? Então, o próprio enunciado, ele ajuda, né? Ele te dá um norte. Então, não ignorem as instruções do enunciado, né? Elas são muito importantes, não só para você entender o comando da questão, mas para você pegar pistas também, né? Sobre do que se trata o texto. De repente, você não entendeu alguma coisa do texto, pode ser que o enunciado te dê essa dica que você precisa. Exatamente. Então, vamos voltar lá no nosso slide aí. Então, olha. Então, aqui teve essa introdução. Dentre as características excêntricas que tornam o exoplaneta bastante peculiar, destaca-se o fato de que... Então, a gente já fez uma análise do texto, vamos lembrar aí das características excêntricas desse planeta aí descoberto. Diferentemente de outros exoplanetas, esse planeta fica muito chuvoso à noite. Nós vimos que a questão não é ser chuvoso ou não, é que chove ferro. Então, olha como essa alternativa, ela é um pouquinho maldosa, né? Exato. Não é... O diferencial do planeta é que chove à noite, gente. De tudo que a gente falou... O conceito de noite é complicado se você pensar nesse planeta, né? Porque um lado dele é sempre noite, então... E o outro lado é sempre dia. Exatamente. Então, se é chuvoso à noite, então, teoricamente, chove o tempo todo de um lado e do outro não, né? Exato. Exatamente isso. E chove ferro. Chove ferro. Tem esse detalhe também, né? Aqui na letra B, olha. O WESP... Como é que a gente falou que é, Léo? Provavelmente WESP. O WESP 76B, um mundo gigante de gás, é bem menor que Jupiter. Olha só. Lá no texto, a gente viu que ele é slightly smaller. Então, não é bem menor. Essa alternativa caprichou, né? Caprichou. Caprichou essa alternativa. Você entende o adverbio ali, vê se você está ligado. Que era o quê? A ideia de ser levemente. Então, não é bem menor. É slightly smaller. Então, não, já eliminamos aí duas. Seu clima horripilante é causado por orbitar muito próximo à sua estrela. Exatamente o que nós comentamos. Né? Ele tem essas temperaturas extremas. Essa questão de um lado ficar sempre cozinhando e o outro lado na eterna escuridão. Porque ele orbita muito próximo do próprio Sol. Né? Lado desse sistema ao qual ele pertence. Letra D. Bem maldosa também. Vamos vendo aí. Vai achando que nosso simulado é fácil. Está mais difícil do que as outras. Pura maldade. Pura maldade. Cada alternativa é uma dose diferente de maldade. Ele está dez vezes mais perto do nosso Sol do que a Terra. Olha como que distorceu as informações. O que o texto fala... Bem padrão Enem. Não é? Bem padrão Enem. A gente vem falando disso nas últimas questões. Como o Enem pega as palavras que estão no texto e distorce. Exato. Exatamente isso. Então o que ele falou de Ten Times Closer. Ele estava falando o seguinte. Que se você comparar a proximidade de Mercúrio com o Sol. Né? Esse planeta ele está dez vezes mais próximo do próprio Sol lá. Né? Não do nosso Sol em relação à Terra. Não. Não é isso. Tá? Letra E. O mesmo lado seu intercala períodos de luz e escuridão ao longo do dia. Não é o mesmo lado. Né gente? Não é o mesmo lado intercala a escuridão com a luz. Na verdade eu não intercala. Né? Exatamente. Fica um lado sempre cozinhando na luz, no calor infernal por conta das temperaturas extremas. E o outro preso na eterna escuridão. Então, questão aí trabalhosa, né? Gabarito C. O seu clima horripilante é causado por orbitar muito próximo à sua estrela. Vamos continuar? Tem mais Enem pra nós? Tem mais Enem pra nós. Essa daqui é muito interessante. Faz aí uma relação com uma frase, né, Léo? Muito... Uma citação muito conhecida. Vou falar aqui para você revelar, né? Vocês viram aí um trechinho, né? Viram rapidamente? Mas tava escrito assim, né? I shop, therefore, I am. Aqui faz um link, né? Com uma citação bastante famosa de René Descartes. Tava hoje treinando como pronunciar, concluir que eu ia falar do meu jeito mesmo. Eu falei assim, eu tenho que falar com sotaque em francês, em inglês. Em português. E foi René Descartes mesmo, assim, meio misturado, né? Mas que é qual, gente? I think, therefore, I am. Que é o penso, logo existo. Então, lá eu vou voltar para que vocês analisem melhor, mas em vez de think, tava escrito I shop. I shop, therefore, I am. Então, olha só. Buscando os links que você tem que fazer na hora da prova. Puxa, shop, o que é esse verbo? Gente, com certeza viria na sua cabeça o shopping. Se não vier, nem sei, né? Pois é. Tem que estar muito distraído. Shop é o verbo, é a ação comprar. É o ato de fazer compras. Na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente chama o local de shopping, né? Sim. Mas shopping também é o ato de comprar, de fazer compras. É como se a gente tivesse pegado o nome incompleto. É shopping center ou shopping mall. Os americanos costumam chamar, por exemplo, só de mall, né, Léo? Sim. Então, aqui é como se a gente falasse assim. O local é o mall. O que você faz lá? Shopping. Shopping. A gente chama o lugar da atividade, né? Então, até uma dica, caso você não esteja apenas se preparando para provas, mas queira melhorar o seu inglês de uma forma geral, né? Não pode chamar o lugar de shopping, né? De shopping, né? Shopping mall ou simplesmente mall, tá? Então, aqui, esse verbo shop, comprar, fazer compras, olha qual que é a relação que foi estabelecida. I shop, therefore I am. Eu acho que esse therefore é bem importante aqui, né? Ele dá essa ideia de portanto, logo. Mas, digamos que você não tivesse feito esse link, eu compro, logo eu existo, né? Você, ah, o enunciado te ajuda, fazendo uma referência indireta a essa citação, a essa frase clássica de René Descartes. Então, você, o enunciado, ele teve ali uma maldadezinha porque ele não falou, né? O penso logo existe. Ele só falou, ah, inspirado no famoso pensamento de René Descartes para você construir todo esse raciocínio, né? Então, vamos voltar aí para a questão, olha só. I shop, therefore I am, 1987, é um trabalho de Barbara Kruger e tornou-se uma obra de arte icônica. A frase, inspirada num famoso pensamento de René Descartes, ilustra. Então, vamos analisar. Lembrando qual que é a ideia, fez uma relação com o penso, logo existo, só que aqui é eu compro, logo eu existo. Então, vamos lá. René Descartes ilustra a íntima conexão entre o ato de pensar e o ato de comprar. Gente, esta obra em nenhum momento mencionou o ato de pensar. Ela não mencionou o think. Ela faz uma relação com uma citação clássica que originalmente é com o think. Mas a obra usa o shop, ela estabelece uma nova relação de causa e consequência da existência. Então, cuidado, tá? Para não cair nessas pegadinhas assim, em que você poderia confundir por atropelar o pensamento, o raciocínio. Letra B. A contradição entre o ato de comprar e a própria existência. Aqui, olha, eu acho que era bem importante você compreender que o therefore, ele fala de uma consequência, né? Estabelece aí uma relação de causa e consequência. Eu compro, logo eu existo. Portanto, eu existo. Então, ele não estabelece contradição. Então, vamos seguindo. Letra C. A dissociação entre o ato de fazer compras e os valores da sociedade. Que dissociação, gente? Pensa, o que é dissociar? É separar, é afastar. Que dissociação se na obra está escrito que se eu compro, eu existo? Então, não é uma separação. Pelo contrário, é uma vinculação, é uma aproximação. Uma convergência. Exato, é convergência, não é separação, né? A intrínseca relação entre o consumo e a existência na sociedade. Essa parece ter tudo a ver com o raciocínio que a gente fez. Uma relação intrínseca, uma relação íntima entre o consumo, o ato de comprar e a própria existência, o existir. E a letra E, uma alternativa bem Enem. Olha, a vinculação entre os atos de fazer compras e de estar em algum lugar. Qual que era a pegadinha aqui? Opa, isolei a caneta. A pegadinha aqui era você pensar assim. Ah, verbo to be. Ah, verbo to be eu sei, é ser, estar. Aí você bate o olho na alternativa. Ah, entendi, ó. Associação entre comprar e estar. Arrasei. Só que não, né? E errar porque o to be ali, ele não dá a ideia de estar. Ele dá a ideia de ser. Né? Então, vamos confirmar aí o gabarito conforme a gente imaginou. Né? Vou jogar aqui pra gente, ó. Só pra comentar isso, que o to be famoso, né, Léo? O famoso verbo to be, ele tem esses dois sentidos em inglês, né? Do ser e do estar. E conforme a gente viu nessa questão, o que determina esse sentido vai ser o quê? Vai ser o contexto. Então, ali não fazia sentido você interpretar o verbo to be como estar, né? Eu compro, logo eu existo. Eu compro, logo eu estou. Estou aonde, né? Não faria sentido nenhum. Então, fica bem. Porque eu tô na loja. Eu tô na loja, existindo, alimentando a minha própria existência, fazendo o quê? Comprando, né? Então, confirmado aí, né, o nosso gabarito. Vamos aí para a próxima. Aqui, gente, nós temos, né, questão 3, Baltimore's Celebration of Working Class Glamour. Então, esse é um texto interessante porque ele fala de uma celebração, de um festival bem específico de Baltimore. É como se fosse um festival que homenageasse, que celebrasse a classe trabalhadora de mulheres de lá, que a gente vai ver aqui no texto, começaram a trabalhar quando os maridos precisaram de ir para as guerras. E elas tinham um estilo bem, assim, exótico. Gostavam de gastar o dinheiro que elas começaram a ganhar no salão. E até hoje, eles honram lá, essas mulheres fazem esse festival, se vestem da maneira como elas se vestiam. Cabelo exagerado, muito brilho. Eu poderia ser uma delas. Maravilhosa, bem perequetada, com cabelo, né, bem, assim, arrumado e com maquiagem e com muito brilho, né, sobre isso aí o texto, tá bom? Então, olha. For two days in June, Baltimore's quaint neighborhood of Hampton is invaded by horns. Muita atenção, gente. Aqui, olha, vai ajudar e muito na resolução da questão você entender quem são essas horns. Olha. Who are armed, e aqui vem uma descrição bem detalhada, né, with beehives, né, aqui, colmeia, gente, mas não é literal, não. É uma referência a esse tipo de cabelo, assim, arrumado, tá, que o cabelo fica bem alto, né? Feather boas and cat eye glasses bedazzled with rhinestones. Então, tá descrevendo, né, como eu já havia comentado com vocês. To non-Baltimorian eyes, this parade, parade, parada, na verdade, né, gente, é um, como se fosse um desfile, tá? Aquele parágrafo introdutório que falou, falou, falou e ainda não explicou perfeitamente o que que é, descreveu, falou como se vestem, mas vai ficar mais claro nos próximos parágrafos. Olhem só. Horn fest is a street festival. Então, horn fest é o nome do festival, né, that honors the historic working class women of Baltimore, e se você observar, olha, eu vou jogar lá na questão, aliás, essa é uma, uma dica boa, né? Quando o texto é um pouquinho maior, dá uma olhadinha no que que a questão tá pedindo pra você já fazer aquela leitura com o objetivo de encontrar aquela informação, né? É direcionado. É direcionado, exatamente. Então, olha, considerando-se as informações do texto, a expressão horns faz referência, então, quer que você entenda justamente quem são essas pessoas que são honradas nesse festival de Baltimore. Então, vamos voltar lá. Então, olha, horn fest is a street festival that honors the historic working class women of Baltimore. Então, aqui, meio que já, você já entendeu, né, que é uma referência a essas mulheres trabalhadoras de Baltimore. Aí vai falar o que que, né, o que que as identifica, né, como eu já havia comentado, um texto bem descritivo, fala o estilo do cabelo, maquiagem, né? Então, olha, fala que essas mulheres, né, hoje em dia estampam camisetas, virou culte, né, a ideia é essa. And they have become one of the city's most prominent mascots. Então, virou uma espécie de um símbolo de Baltimore, né? But this subculture's roots can be traced to humble beginnings. E aí, o texto vai explicar, assim, exatamente como que elas surgiram, como que essas mulheres começaram a trabalhar, aquilo que eu havia comentado com vocês, né? Olha, durante décadas, os maridos que sustentavam as famílias, mas that all changed during World War II, que eles tiveram que ir para a guerra e essas mulheres, elas foram jogadas no mercado de trabalho, né? E aí, elas desenvolveram esse hábito, né, de usar essas roupas extravagantes, coloridas. Então, essas pessoas são as hons, né? Aqui o texto até fala, hons lived by the saiyan, the higher the hair, the closer to heaven. Quanto mais alto o cabelo, mais perto do céu, né? Então, elas eram bem extravagantes e gostavam de gastar, né, esse dinheiro que elas suavam lá para conquistar com salão, maquiagem. Então, tinham essa característica bem marcada. Então, vamos tentar identificar aqui qual alternativa que definiu corretamente quem são as hons. Então, olha, hons faz referência a um pitoresco bairro localizado em Baltimore. Se a gente volta, né, a gente sabe que o bairro é Humpden. Deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz aqui. O bairro, não, não, as hons, né, elas são as mulheres que trabalhavam, né, nessa época. Aqui, olha, o nome do bairro, né, tá aqui. Então, não é uma referência ao bairro, mas sim às mulheres de lá, né? As mulheres históricas da classe trabalhadora de Baltimore, caracterizadas por seu estilo exagerado. Parece ser a certa, né? Vamos continuar. Aos penteados altos. Olha como que a questão é como se ela ficasse, assim, pegando vários elementos que foram tratados no texto, mas ela quer que você filtre, né, que você identifique exatamente a que o termo hons faz referência. É ao bairro? É aos penteados? É ao festival? Na verdade, o festival nós vimos que chama HONFEST, porque é um festival que homenageia as hons. Então, não, não é o festival. As roupas coloridas também, as joias exageradas, né, eram traços. Os traços dessas mulheres. Então, gabarito aí confirmado. B, um texto um pouquinho maior, trabalhoso, mas como a gente... Vou voltar aqui pra nós, né, Léo? Senão o povo até esquece da nossa cara. É como a gente comentava, assim, no início, que às vezes, quando traz um texto mais difícil, esse é um texto altamente descritivo, né, menciona como é que era o estilo, o cabelo, maquiagem, acessórios. Então, às vezes, você pode se perder naquele tanto de informação, mas a questão, ela te exige algo não tão complexo, né? Era você entender ali o básico, a que que essa expressão se referia, né? Exatamente. As hons, essas mulheres, né, de Baltimore, que tiveram que começar a trabalhar por conta dos maridos terem ido à guerra, tá bom? Então, vamos continuar aí com a nossa resolução de questões. Temos agora aí um cartoon pra que você se acostume bastante com esse tipo de questão, né? Porque é comum, caiu no último Enem, né? Então, olha, according, aliás, esse cartoon, ele é do mesmo cartunista, tá? Da mesma fonte que caiu no último Enem. Então, olha, according to our survey, one in four people are physically inactive. Então, de acordo com a nossa pesquisa, uma em cada quatro pessoas são sedentárias. Physically inactive. Olha o prefixo aqui, dando a ideia de negação, né? Inativos, são pessoas que não fazem atividades físicas. Sedentárias. Sedentárias, exatamente. Aí, olha o que que o couch potato, não sei quem viu aí as dicas de idioms que nós demos, né? Terça-feira. É, na terça. Mas temos aí um couch potato, essa pessoa sedentária, que fica ali, esparramado no sofá sem fazer muita coisa. Olha o comentário dele, que surpreendente. Interesting. I'd love to hear about it after you grab me another beer. É como se fosse assim, tá? Muito legal. Adoraria ouvir sobre isso depois que você pegar outra cerveja pra mim. Percebem, gente, como que ele não tem a menor consciência, ou pelo menos não demonstra se importar com o que a mulher acabou de falar? Que o problema do sedentarismo o afeta? Ele não tem essa consciência, né? Ou se tem, não se importa, né? Porque ele fala, tá bom, muito legal, mas você me fala depois aí que você trouxer mais uma cerveja. Então, é feito de uma forma que o cabelo dele se funde com a cadeira, né? É como se ele estivesse criando raiz ali já na cadeira. Nossa, muito bem observado. Gente, é mesmo. É como se ele estivesse se fundindo com a cadeira mesmo. É mesmo. Completamente sedentário e já criou raiz. Nossa, muito legal essa observação, Léo. E isso serve pra gente reforçar essa ideia de que numa questão assim, não só o texto te ajuda a entender, mas também as imagens, né? As imagens, a linguagem não verbal também é importante. Nada tá ali à toa, né? Exatamente. Exato. Então, olha só. No cartoon, a fala do homem demonstra que ele está preocupado quanto ao problema do qual a mulher está falando. Ele não demonstrou preocupação nenhuma. Ele quer outra cerveja. Ele tá preocupado que horas que chega a outra cerveja. Suspeita que a mulher está falando indiretamente sobre ele. Também parece que não. Então, letra C, não tem consciência de que o problema relatado pela mulher o afeta. É a que parece ser a mais adequada aqui por enquanto, porque ele falou, olha, tá bom, depois você me fala isso daí, mas traz outra cerveja. Entende a gravidade do problema relatado pela mulher. Também não há nada na expressão dele, na fala dele que deixe claro que ele entende o problema grave aí do sedentarismo. Pretende tomar uma atitude? Como o Léo observou, ele tá se fundindo ao sofá. Então, ele não pretende tomar atitude nenhuma. A única atitude que ele pretende tomar é tomar outra cerveja. É, a única coisa que ele vai tomar é mais cerveja, né? Então, o gabarito C não tem consciência de que o problema relatado pela mulher o afeta. E aqui, Léo, como a gente havia comentado, né, a presença de músicas no Enem. You too. É, peguei aqui uma clássica totalmente excelente, Sunday Bloody Sunday, uma música que ficou marcada aí por ser uma espécie de protesto político, né? Sim. E descreve um cenário de horror, né? Olha só, I can't believe the news today, I can't close my eyes and make it go away. Então, não consigo acreditar nas notícias, eu não consigo fechar os olhos e esquecer, né? How long must we sing this song? Because tonight we can be as one tonight. E aqui é a parte mais importante, na minha opinião, porque descreve esse cenário, né, contra o qual ele está proteção. Olha, Então, tem garrafas, né, quebradas sob os pés das crianças, corpos jogados, né, espalhados na rua sem saída. É como se encurralassem ele, mas ele se posiciona dessa forma contrária a um conflito, né, armado, violento. Reparem que ele fala aqui, a violência, né, como se não poupasse, né, em crianças, né? Fala em corpos, né, gente? Então, ainda que você não entendesse esse true, né, aqui, né, que é como se fosse, assim, espalhados, né? Falou em corpos, falou aí dessa violência, ok? Então, olha, mais uma vez um enunciado que introduz, né? A música, muito comumente, é usada pelos compositores como instrumento de debate, reflexão política e social. Sunday, Bloody Sunday, canção da banda irlandesa U2, pode ser descrita como um protesto contra as notícias. Aquele padrão Enem, né, falou em notícia? Falou. Mas, na verdade, a pessoa está perplexa com as notícias, divulgando a violência, esse conflito armado. Não é um protesto contra a notícia em si. Um apelo a favor das manifestações culturais. Gente, em algum momento falou em culture, cultural, né, você tem que cuidar aí pra não marcar essas alternativas que extrapolam muito. Um protesto contra a exploração do trabalho infantil na Irlanda. Também pegou aqui, falou que a violência atingia as crianças, mas não fala de trabalho infantil, né, protesto contra a exploração do trabalho infantil. Não falou. Uma manifestação de apoio à ação do governo. Na verdade, o eu lírico, né, o narrador, ele diz assim, eu não vou atender ao chamado para a batalha. Né, eles me encurralam, colocam as minhas costas contra a parede, mas eu não vou ceder. Então, não está manifestando apoio à ação do governo. Um apelo contra o horror vivenciado num conflito, num violento conflito armado. Exatamente aí o nosso gabarito, né, Léo? Terminamos aqui as cinco questões do simulado e tem mais Enem pro povo, né, Léo? Tem mais Enem, tem mais Enem aí, agora a gente vai corrigir mais duas edições aí do Enem pra vocês. Beleza? Então, vamos pegar aí, deixa eu pegar aqui o nosso tablet. O nosso tablet da sabedoria. Passar aqui o mouse. Rapidamente aqui, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, pessoal. Então, aqui a gente vai tratar, primeiramente, do Enem 2015, tá? Na primeira semana do Enem a gente abordou as edições de 2019, 2018, além de um outro simulado também nosso. Dessa vez a gente pegou as edições aí de... 2018 não, desculpa. A gente abordou 2019, 2017 e o simulado. Dessa vez a gente abordou 2018 e agora vamos abordar 2015 e 2016, além do simulado aí que a Tietchan Fabi acabou de fazer com vocês. Isso. Certo, pessoal? Então, vamos lá pro nosso PowerPoint. Rapidamente aqui. Opa! Não foi, agora foi. Questão 91, eu peguei bem da prova mesmo. E você tem aqui, Notice of Baggage Inspection. Notice... É o que, pessoal? Notificação aí de baggage, bagagem, né? De inspeção de bagagem, certo? E aí o texto fala que ele apresenta uma explicação aí do porquê da necessidade, né? Da verificação de bagagens no aeroporto. Então, ele fala... Ou seja, o TSA, que é a entidade aqui responsável por essas inspeções, né? Na bagagem, pela segurança administrativa aí dos transportes, é requerida por lei, né? Ela é obrigada por lei a inspecionar todas as bagagens aqui, checked. Pra quem não sabe, pessoal, checked baggage é aquela bagagem que você despacha, né? Esse é o termo que a gente usa em português. Aquela bagagem despachada no aeroporto. Você chega lá com a sua bagagem. Aquela que vai lá no porão lá do avião, se é assim que se fala, nem sei. Mas no compartimento lá do avião, só pra bagagem não vai com você. Essa bagagem despachada é a que a gente chama de checked baggage. Então, vamos continuar aqui no texto. Checked baggage. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. Então, você vê aí que é uma notificação, né? Que você já começa a entender que isso aqui é um bilhete, uma espécie de bilhete que é deixado na bagagem da pessoa, pra que quando a pessoa chegue lá no destino dela, né? Ela chega no destino dela e aí ela olha aquele bilhete, ela vê que a mala dela foi aberta, foi mexida. Tem lá esse bilhete dizendo que foi a autoridade de competência ali da TSA que mexeu na bagagem porque é uma atribuição, é uma obrigação que eles têm de fazer essa inspeção. Então, logo você percebe que esse texto, esse texto, ele na verdade é um bilhete deixado pela TSA pra te notificar, até pra você saber que não foi ninguém sem esse direito que mexeu na sua mala, né? Então, a gente volta aqui pro texto e ele dizendo que a sua mala estava entre, among, a sua mala estava entre aquelas selecionadas para physical inspection, né? Para inspeção física, ou seja, aquela que você necessariamente abre a mala, né? Não é aquela só por raio-x. E aí ele fala, Ou seja, durante a inspeção, a sua mala, né? E seus conteúdos podem ter sido searched, a gente pode falar procurados, né? É, vasculhados, né? Para procurar, né? Por itens proibidos. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, assim, ao ser completada a inspeção, o conteúdo da mala foi retornado pra dentro dela. Certo? Então, ele continua aqui. Se o oficial de segurança da TSA não conseguiu abrir a sua mala pra inspeção porque ela estava trancada, a maioria das pessoas botam ou cadeado ou tem uma tranca da própria mala, né? The officer may have been forced to break the locks on your bag. Ou seja, o oficial pode ter sido forçado a quebrar esses cadeados da sua mala. A TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage. Liable, pessoal. Muito importante. Sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. Ou seja, a TSA sinceramente lamenta ter que fazer isso, né? Mas, entretanto, a TSA não é liable pelo damage, pelo dano causado aos seus cadeados. Ou seja, ela não é, a TSA não é considerada responsável. Ela não tem, ela não pode ser culpada de forma alguma por ter feito isso, já que isso é resultado de uma ação, né? Uma precaução de segurança necessária. É a atribuição deles, é a atribuição da TSA fazer esse tipo de checagem. Então, as pessoas trancam as malas e então, quando eles têm que abrir a mala, eles têm que quebrar ali o cadeado, quebrar a tranca. E, obviamente, eles não são responsáveis por isso, senão eles vão ter que pagar zilhões de trancas aí pra todo mundo. Muito embora as pessoas sempre fiquem revoltadas quando encontram suas malas com o cadeado quebrado e esse bilhetinho lá, achando que vão cobrar um cadeado deles porque você tomou um prejuízo ali. Mas, na realidade, não. Eles não são o quê? Liable. Eles não são responsáveis, certo? Pra terminar, ele fala, Ou seja, ele fala, Para dicas de como fazer a sua mala e sugestões de como tornar a sua bagagem segura durante a sua próxima viagem, por favor, visite o site ali da TSA. E ele termina dizendo que a segurança inteligente salva, salva não, né? Economiza tempo. É, poupa tempo. Poupa tempo. Obrigado, Fabi. Poupa tempo. E exatamente por isso, na verdade, quando você entra lá no site deles, eles vão dar dicas de como você vai fazer pra deixar a sua mala em segurança, pra deixar a sua mala fechada de forma segura, mas de uma forma que eles ainda consigam abrir sem causar dano, de repente, lá a sua mala. Até a forma de arrumar a mala ali pra tornar a inspeção mais fácil pra que eles não tenham que bagunçar a sua mala. Porque eles, de fato, reviram tudo e depois, quando você arrumou a sua mala toda bonitinha, quando você olha lá, cara, tá literalmente uma zona aquele negócio. Então, cara, não tem como. É melhor acessar o site deles pra ver. É melhor. Então, vamos voltar aqui pra questão. Depois da explicação do texto, a gente vai pra questão e vê. As instituições públicas, caso da TSA aqui, fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo D. Ou seja, qual é o objetivo desse bilhete? Certo? A letra A fala assim, solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. Pessoal, aqui a gente não pode dizer que o objetivo é solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, uma vez que as malas elas são selecionadas de forma ali aleatória. Você não tem como saber que a sua mala precisa ser apresentada ali para essa inspeção. Então, isso parte deles. Não existe nenhuma solicitação no texto para que você apresente a sua mala. notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Não, ele diz no bilhete que eles fizeram uma busca na mala justamente para ver se encontram itens proibidos. Mas na notificação não consta que foi encontrado nenhum produto proibido sendo transportado na mala. Então, essa é mais uma alternativa que a gente elimina. A letra C fala assim Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Opa, isso aqui faz total sentido, certo? Isso aqui faz total sentido informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança porque foi isso que a gente viu a notificação fazer. Avisar que, olha, sua mala foi revistada. Alternativa D fala assim Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Ele até indica que se você entrar no site lá você vai ter dicas de como arrumar a mala enfim, de como deixar a mala segura aquela coisa toda mas ele em momento nenhum fala que essas dicas tem como objetivo você evitar que ela seja inspecionada. Certo? Então, essa aqui é aquela clássica do Enem que pega ali a inspeção pega a dica de como arrumar a mala aquela coisa toda joga tudo lá na alternativa para ver se você cai nessa. A letra E fala assim Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Pessoal, essa aqui é a que eu acho que tem a maior possibilidade de causar dúvida porque de fato é uma possibilidade eles falam que é uma possibilidade aquele ali é um bilhete pronto então eles falam assim eles falam assim se por acaso o oficial não conseguiu abrir a sua mala ele teve que quebrar o cadeado ele teve que quebrar a tranca da mala alguma coisa assim então naturalmente eles dizem que lamentam que isso aconteça mas dizem ainda que isso é parte do trabalho deles e que eles não são liable por isso então assim o entendimento que você tem de que eles não são responsáveis pelo dano e que eles comunicam isso de forma bem seca para o passageiro você já vê que na verdade não é um pedido de desculpas é só um comunicado a gente não gosta de ter que fazer mas é nosso trabalho a gente precisa fazer então a gente não pode encarar como um pedido de desculpas sem contar que se você for mais a fundo e mais preciosista você vai ver que ele fala assim apresentar desculpas pelo dano causado a mala durante a viagem e a viagem em si não foi durante a viagem que o dano foi causado a mala e sim durante a inspeção então isso termina de matar por completo a alternativa como vocês podem ver aqui durante a viagem isso aqui mata por completo a alternativa detalhezinho que faz a diferença né pessoal então aqui a gente tem nosso gabarito letra C confirmado certo Fabi? certíssimo então aqui agora a gente vai para a nossa próxima questão número 92 a gente tem adivinha só um poema né coisa linda é muito legal vamos analisar ele aqui esse é o poema que a Fabi até falou mais cedo por coincidência a gente tem ele aqui entre as questões selecionadas para fazer a prova que fala sobre é a relação né da cultura indígena norte-americana e tal então a gente vai analisar aqui a questão agora falando my brother the star calma aí deixa eu só botar aqui no marcatexto para vocês my brother the star my mother the earth my father the sun my sister the moon to my life give beauty to my body give strength to my corn give goodness to my house give peace to my spirit give truth to my elders give wisdom muito legal então pessoal aqui a primeira coisa que vocês tem que entender é o seguinte ele fala em brother ele fala em mother ele fala em father ele fala em sister mas na realidade nada disso é literal nada disso é literal na realidade o que ele está fazendo é ele está tecendo uma relação de proximidade com os elementos da natureza então ele ele quer dizer que o sol é o pai dele e não que o pai dele é o sol da vida dele entende é importante perceber essa diferença porque essa é a nuance do texto ele está tecendo uma relação de proximidade dele próprio com os elementos da natureza e não dos parentes dele com esses elementos então ele diz que o sol é pai dele a estrela é irmão dele a terra é mãe dele e a lua é irmã dele ele traça esse paralelo ele traça esse relacionamento familiar com esses elementos da natureza para pedir a esses elementos depois é o que ele pede ele fala to my life give beauty ou seja a minha vida de beleza to my body give strength ou seja ao meu corpo de força to my corn give goodness ao meu milho de bondade e aí o que ele quer dizer com isso cara você está falando de uma comunidade indígena você está falando de fatura você está falando de colheita de agricultura mesmo to my house give peace ou seja a minha casa de paz to my spirit give truth ao meu espírito de verdade e to my elders give wisdom ou seja aos mais velhos aos anciãos aos anciões anciãos agora me pegou agora eu também tenho dúvida aos anciões eu acho acho que é anciões eu acho give wisdom que é sabedoria certo então essa é a ideia do poema ele e eu acho que a ideia principal dele aqui é você entender compreender que os elementos da natureza estão relacionados ao eu lírico e não os parentes dele pra mim isso é o essencial você entendeu isso a questão ela fica fácil e essa valorização dos elementos da natureza para a cultura desse povo exatamente se você pensar que você está falando o próprio enunciado que a gente já vai ler aqui vai denunciar que isso aqui é um poema falando sobre a comunidade indígena ali norte-americana tudo então faz muito mais sentido que você entenda que ele está falando dos elementos da natureza e não da família em si vamos aqui dar uma olhadinha no nosso enunciado agora ele fala assim produções artístico culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e aqui é a parte onde ele já entrega aqui que está falando da cultura indígena norte-americana certo e a relação entre a cultura indígena norte-americana e quem e aí ele fala assim transmissão de hábitos alimentares entre gerações não só porque ele fala de corn lá não tem hábito alimentar nenhum sendo falado aí no texto então a gente já elimina aqui a letra A a letra B fala independência da sabedoria dos seus ancestrais de fato ele pede sabedoria para os seus ancestrais mas ele não fala em momento nenhum de dependência dessa sabedoria em momento nenhum o poema trata como se eles fossem independentes do fato de que esses ancestrais são sábios certo então a gente elimina também aqui a letra B a letra C fala representação do corpo em seus rituais não pessoal aqui ele não fala de corpo a única parte que ele fala de corpo é ele pedindo força ao corpo para que ele tenha um corpo forte nesse ponto a gente pode até nem pensar em força do ponto de vista mais físico mas sim em saúde da força ao corpo é ter saúde para fazer as coisas então não não tem relação com a representação do corpo a letra D fala em importância dos elementos da natureza e essa aqui a princípio é a nossa resposta e para fechar a gente vê a letra E falando em preservação de estrutura familiar e é por isso que eu estou desde o início falando que é essencial que você entenda que lá em cima ele não fala de brother mother father sister como sendo de fato membros da família dele porque se assim fossem a letra E estaria correta e não a D entendeu mas como de fato a relação que ele tese é com os elementos da natureza e ele usa os elementos familiares para dar proximidade para dar relacionamento a esses elementos da natureza então a letra D passa a ser a correta e dessa forma a gente elimina aqui a letra E a gente confirma a letra D como sendo o nosso gabarito aqui uma questão que eu acho um pouco um pouco mais complexa porque tem um poema tem um poema que não é de compreensão tão simples tem duas alternativas que exploram justamente a parte que você poderia se confundir mais facilmente em relação a essa compreensão do poema então eu diria que a questão mais difícil dessa prova foi esse poema primeiro porque poemas já são naturalmente figurados eles são metafóricos eles não são literais eles já exigem muito mais em termos de interpretação mas além disso você ainda tem o fato de que as alternativas em si não estavam ajudando tanto não era de graça você tinha que batalhar a questão suar exatamente e assim a gente vai para a nossa próxima questão aqui envolve uma tirinha certo na tirinha ele fala assim well here it is the season that I hate então ele já começa a falar aqui a palavra season season that I hate aí a pessoa responde ali come on the kids are in school the air school the leaves are turning e aí ela é interrompida pela outra que fala não I'm not talking about autumn dummy I'm talking about football e aí para quem conhece um pouco mais aí da cultura americana não era essencial para você resolver a questão mas para quem conhece a questão fica mais fácil a partir do momento que você identifica que está falando de season season é uma palavra que é usada tanto para você tratar de estações do ano quanto para você tratar de temporadas esportivas então esse é um detalhe outro detalhe que você vai enxergar eu vou voltar na tirinha você vai enxergar que ela fala Monday September September 20 eu ia falar 20 mas não está 20 Monday September 20 2010 então 20 de setembro numa segunda-feira de 2010 o que isso quer dizer 20 de setembro se você entende um pouco mais da cultura americana não é nem cultura isso isso é mais geografia você saber que no hemisfério norte em 20 de setembro você está no outono certo você está entrando no outono e aí sim a cultura americana você saber que é nesse momento que a temporada do futebol começa e futebol aqui não é futebol e sim futebol americano tá pessoal e é nesse momento que a temporada do futebol americano começa todo ano é no início do outono então o trocadilho ele é ali perfeito legal né muito embora esse conhecimento de cultura americana ele não seja necessariamente ali essencial para você resolver a questão poderia poderia ajudar bastante eu vou retornar aqui no powerpoint para que vocês possam identificar aqui ó monday september 20 2010 então você já identifica ali que está no início do outono do hemisfério norte e para quem é ambientado com a cultura americana sabe que é nesse momento que está começando a temporada de futebol americano e isso já deveria te ajudar mesmo que você não soubesse dessas significações da palavra season certo então isso poderia te salvar na questão mas você sabendo o que significa season você não precisa saber absolutamente nada de cultura americana e você vai matar a questão o enunciado fala assim na tira da série for better or for worse a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento porque e aí ele fala que fica comprometida a comunicação justamente porque você percebe que em um dado momento uma está falando de uma coisa e a outra está falando de outra coisa as duas pessoas estão conversando mas cada uma falando de uma coisa diferente e aí a comunicação fica confusa a gente vai para a letra A a letra A fala assim as duas amigas divergem de opinião sobre futebol não o futebol não foi abordado muito embora a primeira já deixe claro que não gosta a segunda em momento nenhum deixa claro se gosta ou se não gosta ela sequer tinha entendido que era disso que a outra estava falando então a gente não consegue com o contexto apresentado chegar à conclusão de que elas têm divergência de opinião em relação ao futebol certo uma das amigas desconsidera as preferências da outra não isso também não é verdade já que a gente observa que o que acontece é uma falha de comunicação e não um desprezo pela preferência que a outra tem certo na letra C a gente vê uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol não dá pra dizer que ela ignora mas sim que ela desconhece ela deve ser por fora disso tudo e aí a primeira fala de season que ela odeia está iniciando naquele momento 20 de setembro está iniciando o outono e aí fica claro na cabeça da outra ela está falando que detesta o outono e ela fala cara não tem por que você odiar o outono as crianças estão na escola o ar é fresco a temperatura é amena as folhas estão turning e aí ela provavelmente continuaria dizendo mudando de cor alguma coisa assim quando ela é interrompida pela outra falando não cara não estou falando do outono dummy e aí esse dummy é tipo burrinha eu estou falando do futebol do futebol americano então não não dá para dizer que ela ignora a princípio o que dá a entender é que ela de fato desconhece ou simplesmente que ela não entendeu o que estava sendo dito a letra D fala uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra alma a maltrata e aí ele quer apelar para esse uso aqui do dummy você conhecendo isso aqui de repente vai achar vai cair nessa falácia aqui da alternativa de que ela está maltratando a outra e que a outra não entende porque está sendo maltratada e isso aqui é meio absurdo e a letra E fala as duas amigas atribuem sentidos diferentes a palavra season e esse é que é o negócio aqui da questão você entender que a palavra season tem essas duas possibilidades de uso mata a questão para você porque essa a fonte da confusão da falha de comunicação delas certo então aqui a gente confere letra E como gabarito dessa questão questão bem interessante gosto desse tipo de questão questão que de alguma forma te acrescenta alguma coisa você consegue pelo menos se divertir fazendo ela exatamente exige uma cultura geral para quem é professor de inglês sempre gosta dessa parte de cultura a gente gosta disso e eu acho uma questão bem legal mesmo mas a gente vai para a próxima aqui a gente tem a questão aqui 94 a quarta questão daquele ano de 2015 falando why am I compelled to write e aqui a gente já começa falando da palavra compelled certo compelled de compelida ou compelido né porque eu sou compelido a escrever compelido no sentido de obrigado né porque ela se sente obrigada a escrever e aí continua because the writing saves me from this complacency I fear não é complacency é complacency a pronúncia a pronúncia dessa palavra complacency because the writing saves me from this complacency I fear ou seja porque a escrita me salva dessa complacência que eu temo because I have no choice because I must keep the spirit of my revolt and myself alive ou seja porque eu preciso manter o espírito da minha revolta e a mim mesmo viva because the world I create in the writing compensates compensates aqui é uma palavra interessante because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me certo e por último ela termina aqui falando by writing I put order in the world give it a handle so I can grasp it então pessoal aqui o que ela o que que ela está fazendo aqui ao longo de todo o texto ela está explicando porque ela começa com uma pergunta por que eu sou compelida a escrever e ela passa o resto do texto respondendo a pergunta explicando ela passa o resto do texto dizendo eu me sinto compelida a escrever porque quando eu escrevo porque quando eu escrevo eu me salvo dessa complacência né que eu temo porque eu não tenho escolha né então assim ela dá a entender que é algo que é mais forte que ela eu não tenho escolha eu preciso escrever because I must keep the spirit of my revolt and myself alive porque eu preciso manter o espírito da minha revolta e a mim mesmo viva ou seja ela dá a entender que ela usa a escrita como forma de expressão dessa revolta dela né e como uma expressão de vida mesmo de se sentir viva então ela usa a escrita pra expressar e externar essa revolta dela que faz ela se sentir viva porque o mundo que eu crio na escrita compensa aquilo que o mundo real não me oferece compensates for what the real world does not give me ou seja o mundo que eu crio na escrita compensa aquilo que o mundo real não me oferece interessante né Léo porque essa questão lembra daquela que era um poema a poetisa falando que ela escreve né de um jeito caricato que mistura com o inglês outra questão abordando o próprio autor o próprio escritor falando de si próprio exato reforçando porque que ele tem que escrever refletindo refletindo então muito interessante prestem atenção nesse tipo de texto exatamente você já percebe aí uma espécie de padrão né interessante isso de cobrança e ela completa falando ao escrever by writing I put order in the world ao escrever eu coloco ordem no mundo give it a handle so I can grasp it ou seja é como se ela colocasse uma alça no mundo pra que ela pudesse agarrar pudesse segurar pra conseguir entender sabe porque a ideia que ela passa aqui é o mundo gira muito depressa e eu não consigo acompanhar essa velocidade com que as coisas acontecem e dessa forma se eu coloco uma handle uma espécie de alça alguma coisa onde ela possa segurar ela consegue grasp ela consegue compreender o mundo melhor porque aí sim ela está controlando o mundo se você tem uma alça você controla o movimento daquilo e é isso que ela faz com a escrita ela cria o próprio mundo aonde ela aonde ela controla o universo do que acontece ali e assim ela garante que ela entende o que se passa diferentemente do que o mundo oferece para ela que é uma loucura difícil de entender vamos aqui para o nosso anunciado ele fala aqui de glória evangelina Anzaldúa falecida em 2004 foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais na citação o intuito da autora é evidenciar as então aqui você vê mais uma vez prestar atenção no comando da questão ele quer saber qual é o intuito algumas vezes você vai ver alternativas que até são corretas de acordo com o texto mas não expressa exatamente o intuito expressa qualquer outra coisa mas não o intuito da autora certo então aqui a gente tem que analisar vamos ver a letra A aqui fala assim o intuito da autora é evidenciar o que as razões pelas quais ela escreve opa já começamos bem já começamos bem aqui me parece que é isso foi isso que a gente analisou do texto ela começa perguntando porque ela se sente compelida a escrever e passa todo o resto do texto basicamente explicando explicando as razões pelas quais ela se sente compelida a escrever então parece certa essa vamos ver as outras letra A dá um medinho dá um medo dá um medo vamos ver as outras vamos ver as outras não dá pra sair marcando assim não tem que analisar letra B fala assim compensações advindas da escrita e aí mais uma vez aquele padrão Enem ele vai lá e pega a palavra compensates né e joga lá compensações advindas da escrita então ela ela fala das compensações advindas da escrita pessoal importante isso acabei de falar é uma alternativa correta mas ela não expressa o intuito da autora essa que é a questão porque num dado momento do texto ela fala sobre o fato da escrita compensar aquilo que o mundo real não oferece o mundo que ela cria na escrita compensa o que o mundo real não oferece então quando você fala assim as compensações advindas da escrita de fato o texto trata disso isso é uma verdade agora isso não isso não evidencia né não fala qual é o intuito da autora o intuito da autora não era evidenciar essa compensação mas sim responder a pergunta que é feita logo no início do texto sobre qual é o motivo pelo qual ela se sente compelida a escrever então cara presta atenção questão aqui na nuance tá então a letra B a gente elimina aí baseado nessa análise possibilidades de mudar o mundo real possibilidades de mudar o mundo real o texto não fala sobre isso na realidade ela fala ela sente que não tem poder sobre o mundo real e sente que a escrita é uma forma de criar um mundo paralelo aonde aí sim ela tem poder e ela controla então ali sim ela pode mudar as coisas no mundo real não então a letra C tá fora letra D fala maneiras de ela lidar com seus medos e aí ela fala de medo da complacência e tal mais uma vez a gente tem aqui uma alternativa que trata de algo que é é dito no texto não tá errada a alternativa mas ela não responde o comando ela não responde o comando da pergunta que o comando da pergunta é qual é o intuito da autora é evidenciar o que né e letra E fala as escolhas que ela faz para ordenar o mundo ela fala que de fato bota a ordem no mundo ao escrever né mas ela não fala de escolhas escolhas ele buscou lá num outro ponto onde ela fala I have no choice eu não tenho escolha então pegou dois trechos diferentes do texto juntou e fez um Frankenstein aí e não né não é a nossa resposta assim a gente confirma o nosso gabarito letra A mas vocês observam que era uma questão que exigia aí uma análise bem detalhada pra você não cair na pra você não cair em nenhuma pegadinha aí em nenhum buraco pelo caminho se dá pra amenizar alguma coisa aí pro lado deles aí nessa questão é dizer que eles botaram o gabarito letra A então se você não é daqueles que analisa aí as outras depois que achou a alternativa que te parece correta é mais fácil a pessoa acertar nesse caso a pessoa não ia ficar na dúvida mas eu definitivamente não recomendo é muito mais fácil você analisar sempre todas e procurar fundamentar cada uma delas tanto no texto quanto no comando denunciado então galera vamos prestar sempre atenção nisso aí beleza vamos lá pra próxima então pra fechar esse ano de 2015 do Enem é um texto falando sobre como as imagens fake as imagens falsas mudam a nossa memória e comportamento então mais uma vez indo aí naquela dica que a teacher Fabi já estava dando anteriormente é uma dica que até a teacher Andréia também dá muito recorrentemente nas aulas dela sobre como a gente analisar até o título do texto e dali a gente já fazer uma a gente já criar uma ideia do que o texto vai dizer em seguida então ele fala de fake images que significa o que? imagens falsas ele usa a palavra change certo? como as imagens falsas mudam our memory que é uma palavra que é fácil pra maioria de nós porque é um cognato e behavior que não é uma palavra das mais simples mas talvez seja aí a única palavra mais complexa para que vocês soubessem porque fake está na moda todo mundo sabe que fake é falso image também é um cognato change apesar de não ter relação com a palavra mudar de língua portuguesa é uma palavra bem recorrente a maioria das pessoas conhecem memory é cognato e behavior talvez fosse aí a palavra que você não conhecesse mas mesmo assim você conseguiria inferir já do título que ele fala sobre como o how também as pessoas a maioria conhece como as imagens fake mudam our memory ou seja mudam a nossa memória e alguma coisa mas você já sabe que indica mudança na memória das pessoas e o behavior a gente sabe o que quer dizer comportamento então a gente continua aqui no início do texto fala for decades researchers have been exploring just how unreliable our own memories are ou seja por décadas pesquisadores estiveram aí explorando o quão unreliable o quão não confiável digamos assim as nossas próprias memórias são own memories certo as nossas próprias memórias são ou seja memórias daquilo que você próprio viveu certo e ele fala not only is memory fickle e aqui você tem uma palavra interessante aqui not only is memory fickle when we access it but it's also quite easily subverted and rewritten ou seja o que você tem aqui não apenas a memória é fickle o que é fickle pessoal fickle é uma palavra que vai demonstrar aí uma espécie de falta de credibilidade mesmo de falta de confiança falta de constância eu acho que eu definiria como inconstante a palavra fickle ou seja ele diz que a memória é algo inconstante e que quando você acessa a memória access it não quando você acessa ele diz que é inconstante no momento que você acessa mas também é quite easily esse quite aqui ele dá uma intensidade é bem facilmente subvertida e reescrita ou seja o que ele está dizendo nesse trecho aqui no fim das contas é que a memória ela é tão instável ela é tão inconsistente ela é tão inconstante no momento que você acessa que é muito fácil você subverter ou seja você comprometer a credibilidade daquela memória que você tem e até reescrever essa memória e assim a gente continua combine this oh my god susceptibility não vai sair susceptibility with modern image editing software at our fingertips like photoshop ou seja combine essa susceptibility oh meu deus agora em português o problema é a susceptibilidade é muito difícil de falar exatamente com os softwares de imagem de edição de imagem modernos que estão na ponta dos nossos dedos at our fingertips ou seja ele fala que está quando ele diz assim que está at our fingertips ele está querendo dizer que está um acesso muito fácil né Fabio um acesso muito simples at our fingertips ou seja você consegue usar coisas como photoshop ele fala aqui de forma muito fácil com os seus dedos então ali muito rapidamente você consegue editar uma imagem você consegue adulterar e aí na sequência do texto ele vai explicar como que essa alteração de imagens ela pode manipular a sua memória certo vamos ver aqui it's a recipe for disaster ou seja uma receita para o desastre ele continua in a world where we can witness news and world events as they unfold ou seja num mundo onde nós conseguimos né testemunhar notícias e eventos globais né mundiais assim que eles acontecem as they unfold ou seja isso aqui dá uma ideia de no momento que está acontecendo você já está ali ciente daquilo né ele fala fake images ou seja as imagens falsas surround us surround us significa o que? que elas estão à nossa volta elas estão nos cercando ali e as nossas mentes and our minds accept these pictures as real e as nossas mentes aceitam essas pictures essas figuras essas imagens como reais e remember them later o que é mais estranho né então eles eles mudam eles adulteram uma imagem eles põem aquilo diante de você você de alguma forma reconhece algo que não existe você diz não é de fato era isso mesmo e depois mais tarde você vai lembrar daquilo e vai tomar aquilo como verdade entende? então esse é o intuito do texto é trazer justamente essa ideia e aí ele continua these fake memories don't just distort how we see our past they affect our current and future behavior too e aí ele fala essas memórias falsas porque aí ele já sai de fake images e ele pula para fake memories porque você analisou uma fake image e criou a partir dali uma memória falsa certo? então essa memória falsa não apenas distorce distort né como nós vemos o nosso passado our past mas eles também afetam o que é o nosso current que é o nosso presente e future behavior too ou seja eles afetam o nosso comportamento tanto presente quanto futuro é claro você age de acordo com as memórias com as memórias que você tem porque as suas memórias são a sua experiência de vida se eu insiro uma experiência de vida na sua vida que você não teve e você acredita naquilo você passa a moldar o teu comportamento também pautado naquela experiência que você acredita que teve então você vê como o texto vai fundo na 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 é bem profundo na análise dele e aí ele fala from what we eat to how we protest and vote the problem is there is virtually nothing we can do to stop it e aí ele fala que o nosso comportamento tanto presente quanto futuro pode ser afetado desde aquilo que a gente come até aquilo que a gente protesta e como a gente vota e o problema é que teoricamente ele fala virtualmente não há nada que a gente possa fazer para parar isso para impedir que isso aconteça e aí para fechar ele fala old memories seem to be the easiest to manipulate ele fala as memórias antigas parecem ser aquelas mais fáceis de manipular in one study subjects were showed images from their childhood e ele fala num estudo pessoas indivíduos e esse subjects aqui é exatamente isso ele fala como se fossem pessoas sujeitos indivíduos foram apresentados foi apresentado a esses indivíduos imagens da infância deles aqui childhood infância e aí ele fala along with real images researchers knocking manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family e aí você vê que louco ele fala assim junto com as imagens reais os pesquisadores e aí ele usa aqui o termo snuck in ou seja eles inseriram ali escondido fotografias manipuladas daquele indivíduo taking a hot air balloon ride ou seja ele dando um passeio ali naquele balão de ar quente com os familiares dele certo e aí é que está o negócio para finalizar ele fala after seeing those images fifty percent of the subjects recalled some part of that hot air balloon ride though the event was entirely made up então aqui ele usa a expressão made up que eu acho interessante vou tratar com vocês mas ele fala depois de ver essas imagens cinquenta por cento dos indivíduos dos indivíduos recalled ou seja se lembraram de alguma parte desse passeio de balão de ar quente aí though ou seja embora o evento tenha sido completamente inventado e esse made up aí ele entra nesse contexto daquilo que foi criado né completamente inventado então pessoal aqui vocês observam o quanto o texto diz que as nossas memórias são manipuláveis eles conseguem pegar uma foto manipular te apresentar dizendo que você viveu algo que você nunca viveu cinquenta por cento das pessoas disseram que reconheciam aquilo e que lembravam de parte daquele passeio que elas nunca fizeram aquilo nunca existiu e as pessoas lembravam daquilo então assim é completamente louco como você pode ser manipulado como a nossa mente é altamente manipulável essa questão me fez lembrar a do 1984 a manipulação das memórias do passado né exatamente você vê como o Enem também tem temas preferidos curte esse tipo de tema meio profundo meio underground esse lance meio e aí eu vou pular aqui para o nosso anunciado que diz assim a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana nesse contexto a memória das pessoas é influenciada pelo que letra A alteração de imagens pode ser será vamos ver as outras letra A a gente fica sempre meio receoso letra B fala assim exposição ao mundo virtual não o texto não fala que a exposição ao mundo virtual é o que influencia a memória das pessoas o que influencia a memória das pessoas segundo o estudo deles foi dar acesso às pessoas imagens de coisas que elas nunca viveram e transformar aquilo em uma memória válida na cabeça da pessoa letra C fala acesso a novas informações também não não tem a ver com novas informações em si aqui a gente elimina a letra C letra D fala fascínio por softwares inovadores mais uma vez o texto aqui o problema dela está aqui nesse fascínio ele não fala em momento nenhum sobre fascínio sobre softwares inovadores ele fala de softwares que fazem essas alterações e ele nem usa a palavra inovadores na verdade ele diz que esses softwares já são recorrentes e de fácil acesso então também está eliminada e letra E fala da interferência dos meios de comunicação algo que também não é dito pelo texto então depois de uma análise de um texto que eu considero um texto profundo um texto de análise complexa muito embora o vocabulário não seja muito complexo a ideia que ele traz consigo é uma ideia bem complexa de compreensão difícil mas você vai para as alternativas e você vê que na realidade ali ele ameniza aí o Enem chega e fala não, beleza já te dei um texto difícil morde a sopra é, morde a sopra eu vou te dar então uma colher de chá aqui no enunciado não vou dificultar então a gente volta aqui eu já até botei aqui o gabarito letra A a gente confirma aqui o nosso gabarito certo e assim a gente encerra a nossa a nossa questão de número 5 daquele Enem e agora a gente vai partir para o Enem de 2016 foi o ano seguinte daquele acho que a prova de 2015 foi uma prova até mais difícil do que a média das provas do Enem alguns textos mais complexos com interpretação ali que exigia um pouco mais até na parte também do poema até a tirinha enfim a prova cheia de um nível acima da média do Enem e agora a gente vai ver a prova de 2016 para ver como ela se relaciona tanto com a prova de 2018 que a gente já fez a de 2015 e o nosso simulado isso certo então vamos lá Enem 2016 a primeira questão desse Enem fala Italian University switches to English é o switch aí é o switch a gente estava falando de switch né de você estar lendo algo você está entendendo algo em inglês e você ter que fazer uma troca na sua mente essa troca de língua na sua mente switch certo então Italian University switches to English ou seja uma universidade italiana troca para inglês e aí ele fala assim Milão Milão eu não sei como é que se pronuncia acho que é Milão 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 está crowded eu acho uma expressão bacana que está lotada de ícones italianos o que faz dessa cidade ainda mais de uma espécie de terremoto cultural que é como ele chama earthquake cultural earthquake que uma das universidades líderes leading universities e aí ele fala qual é a universidade essa Politécnico de Milano is going to switch to the English language e aí ele fala que essa universidade vai mudar para a língua inglesa ele continua dizendo the university has announced that from 2014 most of its degree courses including all its graduate courses will be taught and assessed entirely in English rather than Italian ou seja a universidade anunciou que a partir de 2014 from 2014 most ou seja a maioria dos seus degree courses os seus cursos de graduação incluindo todos os seus graduate courses e aí particularidade do inglês isso não é graduação esse graduate course são cursos de pós-graduação mestrado doutorado são cursos que você faz pós-graduação então os cursos de pós-graduação todos eles vão ser ensinados taught que é o passado do verbo teach and assessed ou seja avaliados vão ser ensinados e avaliados inteiramente em inglês ao invés de italiano rather than ao invés de italiano então todos os cursos de pós-graduação e a maioria dos cursos de graduação vão ser ensinados e avaliados inteiramente em inglês ao invés de italiano e aí ele continua no texto ou seja as águas da globalização estão subindo em torno da educação superior and the university believes that if it remains italian speaking it risks isolation and it will be unable to compete as an international institution ou seja a universidade acredita que se ela se mantiver if it remains italian speaking ou seja se ela se mantiver com a língua italiana ali como padrão né ela arrisca isolamento ela arrisca ficar isolada desse processo de globalização certo e aí ele continua aí will be unable to compete as an international institution ou seja vai estar inapta não vai estar capacitada né para competir como uma instituição internacional continuando o texto ele fala well we strongly believe our classes should be international classes and the only way to have international classes is to use english language says the university's rector giovanni adzoni então então nós fortemente acreditamos que as nossas classes as nossas aulas deveriam ser should be international classes deveriam ser internacionais e a única forma the only way to have international classes is to use the english language então a única forma de ter aulas internacionais é usando a língua inglesa diz o reitor da universidade aí o giovanni então pessoal aí vocês já pegam a ideia do texto né que é falava ele começa falando da cidade de milão como é uma cidade ali é profundamente cultural né sob vários aspectos e fala que uma das universidades líderes que é a politécnica de milão tá trocando do italiano pro inglês e depois o texto explica porque que essa troca tá sendo feita e contextualiza no âmbito ali da globalização dizendo que a universidade tá querendo se manter globalizada tá querendo se manter no cenário internacional e enxerga que a única maneira de se manter nesse cenário internacional é fazer os seus cursos em língua inglesa porque realmente é a língua mundial hoje né a língua que todo mundo fala e é difícil você competir de forma internacional se você tá limitado ao idioma italiano né então assim a gente vai pro nosso enunciado enunciado fala assim as línguas tem um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas diante do movimento de internacionalização do ensino superior a universidade politécnico de milano decidiu então a gente já viu no texto aqui a gente acabou de abordar ali os aspectos do texto a gente já sabe o que a universidade decidiu fazer então antes mesmo de ler as alternativas a gente já sabe que a universidade decidiu trocar a sua língua né que os cursos são ensinados são ministrados ali do italiano pro inglês agora a gente vai olhar as alternativas porque nem sempre elas vêm também de forma tão clara tão evidente então a letra A fala assim elaborar exames em língua inglesa para o ingresso na universidade aí você vê o Enem sendo o Enem né e pegando aqui um detalhe distorcendo né a ideia não é elaborar exames de ingresso e os exames de ingresso é basicamente o vestibular é como se você tivesse que fazer um vestibular em inglês e não é isso que o texto nos diz certo o texto fala sobre o curso lá dentro mesmo da universidade letra B ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros também em momento nenhum fala sobre aumento de vagas para alunos não italianos ou estrangeiros então também eliminamos essa letra C fala investir na divulgação da universidade no mercado internacional será? pode até ser a gente tem aqui uma uma alternativa que fala algo correto mas será que é isso que ela decidiu? e mais uma vez a gente tem que estar atento no comando da questão o comando da questão pergunta o que a universidade decidiu e o texto não diz que ela decidiu investir na divulgação muito embora isso seja algo que você consegue inferir do texto porque se ele fala que ele quer permanecer na competição no mercado internacional se ele fala que ele quer se manter no passo da globalização então obviamente é do interesse do reitor que a universidade seja divulgada internacionalmente porque senão não faria sentido você trocar de língua para o inglês certo? mas isso é uma inferência que a gente faz do texto e não atende o comando da questão que pergunta pura e simplesmente o que a universidade decidiu então essa aqui é aquela alternativa para quem gosta de ver pelo em ovo essa aqui cara é a alternativa do cara que acha que o que está fácil não pode ser entendeu? então ele vai e marca essa aí a letra D fala assim substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização opa isso tem muito mais a ver com o que a gente viu que a universidade decidiu certo? ela decidiu trocar a língua italiana pela inglesa justamente para se inserir no contexto da globalização então parece que é essa vamos ver a letra E estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano não em momento nenhum ele fala do ensino da língua italiana nem do ensino da língua inglesa ele fala sobre a língua na qual os cursos são ministrados então o curso era ministrado em italiano agora vai passar a ser ministrado em inglês então em momento nenhum a gente fala de ensino de italiano no texto e por isso a gente confirma aqui nosso gabarito letra D e aí mais uma vez pessoal a gente vê aí uma questão um tanto pesada intensa do Enem então a gente vê que o Enem nem sempre é aquela goiaba nem sempre é aquela goiaba tem que chegar preparado certo então vamos lá questão 92 Ebony and Ivory também texto interessante nossa essa questão eu acho ela bem difícil muito legal bem difícil ele fala assim Ebony and Ivory live together in perfect harmony pra quem não entendeu isso aqui é um poema tá pessoal isso aqui é uma parte de uma música do Paul McCartney certo então como todo lyric né como toda letra é um formato de poesia sim então ele fala Ebony and Ivory live together in perfect harmony ou seja o branco e o negro né essa é a relação porque o Ebony essa é a dificuldade da questão se você entende isso você mata a questão mas Ebony e Ivory são duas são duas alusões que eles fazem que ele faz justamente a cor certo porque Ivory é de marfim que evoca o branco Ebony é pra quem não sabe é o ébano e eu confesso que eu sempre escutei ébano como uma referência a cor negra mas eu nunca me toquei no que significa ébano e aí eu fui pesquisar eu também e descobri que ébano é uma árvore é uma espécie de árvore de cor escura de cor muito escura que é nativa lá da Índia do Sri Lanka daqueles pedaços pra lá pro sul da Ásia e essa árvore tem uma madeira muito escura e que é muito valiosa e muito resistente então ela é como se fosse algo muito valioso na cor negra então é por isso que ela indica a cor negra como algo positivo e o Ivory indica a cor branca como algo positivo porque o marfim também tem essa mesma característica de ser valorizado de ser algo caro não caro no sentido de preço mas caro no sentido de uma ideia cara de ser algo realmente valorizado e aí ele fala no texto entendido isso a coisa caminha ele fala ebony and ivory live together in perfect harmony certo? ou seja o ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia side by side on my piano keyboard oh lord why don't we ou seja ele fala que o ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia lado a lado no teclado do piano dele ou seja o piano tem teclas brancas e pretas e essas teclas vivem harmonicamente ali perfeitamente entre si e aí ele se faz a pergunta oh lord oh deus why don't we se as teclas do piano vivem em perfeita harmonia por que nós não vivemos em perfeita harmonia por que a gente não por que que nós independente da nossa cor não vivemos em perfeita harmonia e aí ele continua we all know that people are the same wherever we go ou seja nós todos sabemos we all know que as pessoas são as mesmas né a qualquer lugar que nós vamos there is good and bad in everyone there is good and bad in everyone e aí você vê uma não dá nem pra dizer uma abreviação mais uma espécie de de adaptação da língua escrita mais uma espécie de estilo de adaptação da língua escrita a forma como se fala que na hora de falar ele não fala every mas sim every e aí ele acaba comendo o e ali na escrita pra representar bem como se fala there is good and bad in everyone ou seja há coisas boas e ruins o bom e o mal estão dentro de nós tem o bom e o mal dentro de todo mundo we learn to live we learn to give each other what we need to survive together alive ou seja nós aprendemos a viver nós aprendemos a dar uns aos outros o que nós precisamos para sobreviver juntos né e vivos ou seja pessoal mais uma vez a gente tem aqui um texto com uma profundidade interessante né muitas vezes muita gente aí pode estar mais ambientada com a questão do ébano né até tem uma questão de mitologia grega de Deus de ébano que é muito usada para falar uma expressão que até se usa bastante ou se usava pelo menos décadas atrás para falar bem de um homem de um homem negro falava-se de Deus de ébano né e tal então pode ser que você já tenha esse background aí com você mas se você não tem ficou uma questão complexa bem complexa né acho que talvez ali aquela análise das teclas do piano ali a pessoa poderia ter uma talvez salvasse talvez e na continuidade quando fala a questão de viver em harmonia em todos nós há o bom há o mal né mas uma questão bem profunda bem difícil mais uma questão aí com bastante profundidade do senhor Enem e aí o enunciado fala assim em diferentes épocas e lugares compositores tem utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas do mundo Paul McCartney na letra dessa canção defende o que letra A o aprendizado compartilhado mais uma vez ele pega aqui um trechinho isolado do negócio e cria uma alternativa we learn to live é aí que ele quer te confundir mas não não é isso que ele defende mais uma vez a gente tem sempre que prestar atenção aqui no comando né o comando quer saber o que Paul McCartney que é o autor aí da canção da letra o que ele defende ele não defende aprendizado compartilhado aqui letra B fala necessidade de donativos isso mais uma vez ele quer te confundir dessa vez por causa daqui do learn to give né como se fosse alguma espécie de doação né mas aí donativo seria a palavra mais adequada para você ver lá em inglês provavelmente seria donations né e não simplesmente learn to give muito genérico learn to give né então aqui a gente elimina letra B de bola letra C fala as manifestações culturais aqui também não a gente não vê o texto tratando ele sendo defendido a manifestação cultural até porque o texto não fala de manifestação cultural alguma ele fala sobre de alguma forma hábitos culturais e preconceituosos né de alguma forma ele aborda isso também de forma bem genérica mas não fala especificamente de manifestações culturais no texto o bem em relação ao mal mais uma vez ele também pega aqui um trechinho onde ele fala there is good and bad in everyone e pega esse trechinho e coloca aqui como alternativa também não é isso que o texto defende muito embora seja dito no texto não é isso que ele defende e a letra E fala em respeito étnico respeito étnico aí sim é o que o texto defende porque desde o título até o final do texto ele fala em branco e negro em branco e preto em tecla de piano ele vai fazendo todas as analogias possíveis às cores branca e preta para dizer que elas vivem em harmonia e porque nós humanos não podemos viver em harmonia independente da nossa cor já que em todo lugar a gente enxerga harmonia entre essas cores certo então por isso a gente confirma aqui que o nosso gabarito é letra E respeito étnico é exatamente o que é pregado na questão então mais uma vez aí questãozinha também interessante gostei bastante do texto acho bem legal a forma como aborda mas acho também uma questão mais complexa então a gente já tem aí uma sequência de dois anos com questões bem profundas o que a gente percebe que deu uma amenizada de leve nos anos mais recentes a gente continua tendo questões assim mas não é a prova toda mas não subestime não subestime não subestime se prepare sempre podem voltar se prepare não há nada tão ruim que não possa piorar Frankentissue printable cell technology essa aqui muito legal essa Frankentissue essa é difícil também cara em novembro researchers from the University of Wollong in Australia announced a new bio ink that is that is a step toward really printing leaving human tissue on an inkjet printer o que que isso quer dizer pessoal é bem complexo isso aqui ele fala em novembro pesquisadores da Universidade de Wollongong na Austrália anunciaram announced o que uma nova bio ink o que que é ink pessoal é tinta então é como se fosse uma tinta biológica né que é que ele trata aqui como um step toward ou seja como um passo a frente em direção a realmente o que é realmente imprimir um tecido humano de verdade um tecido humano living o que que ele quer dizer com living é como se fosse vivo algo com células vivas né alguma coisa não é um tecido morto é um tecido vivo humano numa impressora inkjet né uma impressora o que ele quer dizer inkjet aqui é basicamente uma impressora como se fosse uma impressora comum né e aí ele fala it's like printing tissue dot by dot é como imprimir tecido ponto a ponto a drop of bio ink contains ten thousand to thirty thousand cells ou seja uma gota de biotinta contém de dez mil a trinta mil células e aí ele fala the focus of much of this the focus of much of this research is the eventual production of tailored tissues suitable for surgery like leaving band-aids which could be printed on the inkjet ou seja o foco que ele fala o foco de muito dessa pesquisa é a produção eventual ou seja de tissues tailored tissues ou seja de tecidos sob medida tecidos sob medida que são suitable for surgery ou seja que são apropriados para a cirurgia como se fossem band-aids aí vivos como se você pudesse fazer um remendo na pele de alguém imprimindo um pedaço de pele e colocando ali no lugar essa é a ideia e dizendo que esse leaving band-aid esse tecido vivo poderia ser impresso numa inkjet ou seja numa impressora e aí ele fala however it is still nearly impossible to effectively replicate nature's ingenious patterns on a home office accessory ou seja entretanto é ainda quase impossível né de replicar de forma efetiva os padrões engenhosos da natureza num acessório de escritório né caseiro ali doméstico e aí ele fala consider that the liver is a series of globules ou seja considere que o fígado é uma série de glóbulos the kidney is a set of pyramids ou seja os rins né o rim é uma série de pirâmides e ele fala those kinds of structures demand 3D printers that can build them up layer by layer ou seja esses tipos de estruturas demandam impressoras 3D que possam construir né esses tecidos camada a camada layer by layer camada a camada e aí ele fala at the moment skin and other flat tissues are most promising for the inkjet ou seja no momento at the moment e ele fala pele skin and other flat tissues ou seja e outros tecidos finos né tecidos que são planos são os mais promissores are most promising são os mais promissores para a inkjet né para essa impressora e aí a gente vai ver a questão mas antes disso mais uma vez a gente vai ver como o enem tá brincando com os textos assim é quase ficção científica o negócio né falando de impressora que imprime tecido humano e tal a coisa vai longe aqui bem complexo vamos ver aqui é bem complexo cara ele fala aqui o texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral e a mais promissora para este momento enfoca o opa pessoal aqui a gente já viu na análise do texto o que 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 é o mais promissor nesse momento certo no finalzinho do texto ele fala o que que é o mais promissor a gente já checou isso no texto e mais uma vez a gente tem que ficar atento ao comando da questão o comando da questão quer saber a mais promissora para este momento enfoca o que ele quer saber qual é a mais promissora certo então a partir daí a gente vai até aqui retornar no texto rapidamente só pra só pra mostrar pra vocês aqui ele nesse último trecho at the moment ou seja nesse momento skin and other flat tissues are most promising for the inkjet ou seja no momento pele e outros tecidos planos são mais promissores para a inkjet e agora a gente volta na questão e vai ver a mais promissora para este momento enfoca o que letra A o uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos não ele não fala de produto natural ele fala aqui de da impressora que vai imprimir tecido humano letra B fala criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados opa mapas cirúrgicos detalhados ele fala disso no texto ele não fala sobre mapas cirúrgicos extrapolou letra C fala desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos opa isso aqui faz sentido isso aqui faz sentido desenvolvimento de uma tinta ele fala de bio ink ele fala de biotinta que produziria essas células fala até que uma gota dessa tinta envolveria 10 mil a 30 mil células então faz sentido vamos continuar aqui a letra D fala assim reprodução de células em 3D para ajudar na cirurgia de recuperação dos rins ele extrapolou porque ele pegou a questão que ele falou dos rins que tem uma construção até em pirâmides e já falou de recuperação do rim de cirurgia reprodução de células 3D ele deu uma extrapolada não é isso que é promissor nesse momento isso é muito mais complexo demandaria impressoras 3D segundo o texto então não isso aqui não é o mais promissor para esse momento letra E fala extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório não ele de fato fala que o fígado é composto por glóbulos mas ele fala também que isso não é o mais promissor para esse momento porque também é feito de várias camadas é um órgão em 3D digamos assim é um órgão que tem uma composição mais de massa digamos assim e não de um tecido fino como a pele e por isso ele teria que ser feito camada a camada e exigiria uma impressora 3D para isso então não não é o mais promissor para esse momento então a gente fica aqui com a letra C que fala desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos e pessoal a gente vê aqui então vamos só confirmar aqui letra C a gente vê que nesse caso específico o texto mais uma vez é complexo mas a alternativa em si nem tanto dá uma ajudada não foi tão pesado mordeu e assoprou texto complexo e questão em si simples mais simples então deu uma contrabalanceada na dificuldade da questão beleza vamos ver então aqui a nossa próxima questão questão de número 94 tem aí esse uma espécie de panfleto né falando aí Global Flu Pandemic 9-11 Terrorism Earthquake Haiti Katrina Hurricane Chernobyl Nuclear e aí fala Connecticut would you know what to do if disaster struck here learn to live prepared to learn more about living prepared go to city.gov enfim eles colocam aqui é um panfleto dizendo alertando de alguma forma pros cidadãos aí de Connecticut pra quem não sabe Connecticut é um é um estado americano aí que fica no nordeste dos Estados Unidos entre Nova York e Massachusetts aí bem ao norte e e eu não sei onde é que eles estavam com a cabeça quando eles foram lá no site do governo de Connecticut muita vontade de colocar isso aí exatamente pra catar esse negócio aqui mas de alguma forma eles acharam esse negócio e botaram aqui e de alguma forma é interessante ele fala em 9-11 que é a forma como eles tratam o 11 de setembro né eles chamam de 9-11 e outro fator interessante você vê a palavra terrorism eu vou botar aqui só pra mostrar pra vocês no slide terrorism você vê que não se fala terrorism se fala terrorism todas as palavras em geral que tem esse SM no final né você vai pronunciar zam você não vai pronunciar ism você vai pronunciar zam terrorism enthusiasm exatamente então assim a gente tem diversos exemplos aí de palavras que tem essa terminação e essa terminação se pronuncia dessa forma mais uma curiosidade aí pra vocês Earthquake Haiti ele faz uma alusão aí ao terremoto que houve no Haiti Katrina Hurricane né ele fala aí do furacão Katrina foi um desastre também nos Estados Unidos fala do do desastre nuclear de Chernobyl e ele usa tudo isso aí pra exemplificar a quantidade de coisas que podem acontecer e dizer que sim tem uma forma de você estar mais preparado pra enfrentar esse tipo de situação e eles tem um guia né no site aí do governo lá de Connecticut que eles recomendam que você vá lá e leia pra aprender mais sobre como viver preparado pra essas catástrofes pra esses desastres né o primeiro exemplo mais atual do que a gente gostaria né o primeiro exemplo até atual demais você vê que na realidade parece que eu peguei isso hoje até pra por conta da pandemia mas nem é o caso né a gente tá falando de uma a gente tá falando de uma questão da prova de 2016 a gente não sonhava com coronavírus mas sim mais atual do que nunca como diria o Cazuza eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades é bem por aí então assim a gente vai pra nossa questão aqui pra nossa pro nosso enunciado que fala assim orientações à população são encontradas também em sites oficiais ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet o leitor tem acesso aqui então a gente retorna aqui rapidamente no panfleto a gente já sabe que a alternativa a alternativa olha a questão que é saber o que que tipo de informação você vai encontrar quando clicar no site né então ele e onde é que a gente encontra isso ele bota aqui ó to learn more about living prepared ou seja ele já te diz que você deve clicar no site pra aprender como viver preparado pra esse tipo de desastre né ele faz uma pergunta em cima você saberia o que fazer caso um desastre como esse acontecesse aqui né aprenda a viver preparado então é isso que ele tá de certa forma vendendo muito embora não envolva compra e venda né é isso que ele tá essa ideia que ele tá vendendo aí no cartaz que você deve aprender como viver preparado então baseado nisso a gente volta aqui no comando fala ou clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet o leitor tem acesso aqui letra A ações do governo local referente a calamidades não aquele cartaz não fala sobre ações que o governo toma em relação a calamidades aquilo ali fala sobre como o cidadão deve estar preparado pra essas calamidades né então a gente elimina aqui letra B fala relatos de sobreviventes em tragédias marcantes em momento nenhum a gente vê relato testimonies ou qualquer coisa do tipo reports né a gente não vê nada falando sobre relato de sobreviventes em tragédias marcantes então não tá eliminada letra C fala tipos de desastres naturais possíveis de acontecer bom primeiro ponto ele não vende a ideia de que você vai conhecer os possíveis desastres e outra o texto não fala somente de desastres naturais o texto fala também por exemplo de terrorismo que não é um desastre natural mas sim um desastre natural elimina essa alternativa a letra D fala em informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut e não informações ele não fala sobre que você vai obter ali informações sobre acidentes né o que ele fala ali é que você vai obter informações sobre como estar preparado para possíveis desastres mais um detalhe só que em relação a palavra Connecticut só para falar a pronúncia é Connecticut Connecticut muito embora se escreva Connecticut você fala Connecticut só mais uma curiosidade em relação a pronúncia para vocês a gente sabe que esse tipo de coisa não é cobrada no vestibular mas é sempre interessante mas não a gente elimina essa alternativa aqui porque não há informações sobre acidentes na letra L ele fala medidas de emergência serem tomadas em catástrofes aí sim né cara porque aí é o que ele está vendendo ele está vendendo sobre como a ideia de como você vai se manter ali preparado para possíveis catástrofes possíveis desastres então aqui a gente confirma a letra E nosso gabarito correto e assim a gente parte para a nossa última questão que tem aqui um texto que diz assim ou seja ele fala aqui desse bogoff e aí o que significa isso o texto ele não vai abordar o que significa porque na realidade a questão não exige que você saiba o significado então essa é a magia da questão porque ele sabe que você vai ficar apegado naquela coisa mas eu não sei o que significa esse troço o texto está falando disso o ponto principal do texto é esse bogoff certo mas você não sabe o que ele significa e o texto não te diz o que ele significa só que o enunciado lá da questão o comando da questão não exige que você saiba para você acertar a questão então é uma questão feita para você emperrar para você travar certo mas aqui só por uma questão de curiosidade eu já disse que você não precisava saber o que é bogoff mas é algo que você vê muito comumente como diz aqui no próprio parágrafo que é usado como um noun como um substantivo em há muitas bogoffs no supermercado ou como um adjetivo normalmente como uma palavra junto com uma palavra como oferta ou deal né que é um um achado um achado né exatamente there are some great bogoff offers in store ou seja tem muitas ofertas bogoff na store na loja então assim bogoff é uma sigla um acronym que se chama acronym até a gente estava falando do WESP do nome do planeta e no inglês é muito comum a gente ver siglas a gente vê acronyms que são que são pronunciados como palavras sim e bogoff é uma delas né e bogoff significa buy one get one free ou seja você compra um e leva um de graça buy one get one free se tivesse trazido essa informação né Léo arruinava a questão arruinava arruinava a questão chanda a questão e não ter falado isso muito embora você não precisasse dessa informação específica para resolver era isso que dificultava a questão porque você fica naquela tipo mas o que será será que é isso mesmo será que eu entendi será que eu entendi você fica inseguro em relação ao contexto por não saber o que significa o que é o tema central do texto então vamos voltar aqui para a gente continuar destrinchando aí o texto e aí ele fala when you combine the first letters of the words in a phrase or the name of organization you have an acronym ou seja quando você combina as primeiras letras de palavras numa frase ou o nome de uma organização você tem um um acrônimo né um acronym um acrônimo acronyms are spoken as a word so NATO North Atlantic Treaty Organization ou seja acrônimos são falados como uma palavra então NATO ou seja ele fala que é organização tratado tratado do Atlântico Norte né não é pronunciado N-A-T-O né não é pronunciado N-A-T-O mas sim NATO como uma palavra e aí ele fala Bogov when said out loud is quite comical for native speaker as it sounds like an insult ou seja ele fala que Bogov quando é dito em voz alta né é até bastante cômico para um para um falante nativo porque soa como um insulto Bogov e aí ele fala Bogov vou até marcar aqui o Bogov meaning go away e aí tem a expressão vou falar para vocês porque senão não faria sentido né eu vou ter que falar a expressão fuck off que é a expressão tipo sai daqui sai de perto de mim e eles falam que esse Bogov lembra essa expressão quando dita em voz alta só que parece uma forma meio infantil né é a história do caramba do caraca né para não falar a palavra feia em língua portuguesa as crianças acabam falando caraca caramba e dá na mesma é como se fosse isso então soa meio infantil falar Bogov certo então vamos continuar aqui meaning go away ou seja significando vai embora leave me alone ou seja me deixa em paz e levemente a gente tem mais uma vez aqui ó slightly levemente childish ou seja levemente infantil and a little old fashioned ou seja e um pouco fora de moda digamos assim antigo ultrapassado exato e aí ele continua mas Bogov é a mais conhecida das estratégias de marketing dos supermercados o conceito o conceito foi primeiramente importado dos Estados Unidos durante a recessão dos anos 70 1970 e ele fala when food prices were very high ou seja quando os preços da comida estavam muito altos e came back into fashion in the late 90s ou seja isso voltou a moda no final dos anos 90 e led by a big supermarket chains trying to gain a competitive advantage over each other ou seja voltou a moda no final dos anos 90 liderados por uma rede por redes grandes supermercados que estavam tentando ganhar uma vantagem competitiva umas sobre as outras e aí ele pra finalizar ele fala consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing who could possibly say no e aí ele fala os consumidores estavam atraídos pela ideia de que eles poderiam ganhar algo por nada quem poderia possivelmente dizer não pra isso e aí é esse o trecho na realidade que poderia te elucidar e aí o que que é o o Bo Goff né porque ele fala consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing ou seja eles estavam atraídos pela ideia os consumidores de que eles poderiam receber alguma coisa em troca de nada ou seja você recebe algo de graça você não dá nada e recebe algo então de alguma forma ele te passa a ideia do que é o Bo Goff e ali você entendendo esse trechinho do texto já te dá uma elucidada melhor aí no que essa expressão significa ainda que você não chegue à conclusão de que Bo Goff é exatamente você compra um e recebe um de graça mas vamos lá pro nosso PowerPoint aqui eu vou só marcar essa essa frase aqui porque ela é importante pro entendimento aí do texto quem poderia né possivelmente dizer não ou seja quem poderia negar né um negócio desse você não dá nada e recebe então a partir daí a gente vai pra nossa pra nosso pro nosso enunciado considerando-se as informações do texto a expressão Bo Goff é usada para e aí é a parte interessante da coisa porque ele te pergunta pra que que é usada a expressão ele não te diz o que é a expressão e se você quer saber você não precisa saber qual é a expressão pra acertar mas é uma questão muito bem elaborada no meu ponto de vista porque justamente ela te coloca ali contra a parede e você acha que tá contra a parede e na realidade você nem tá né então vamos ver aqui a letra A fala assim a expressão Bo Goff é usada para a letra A diz anunciar mercadorias em promoção faz sentido não faz pessoal buy one get one free você usa essa palavra pra anunciar mercadorias que estão em promoção mas a gente vai dar uma olhada nas outras porque letra A a gente nunca né confia assim confia de cara é letra B fala assim pedir para uma pessoa se retirar não o texto em momento nenhum fala sobre pedir para ninguém se retirar de lugar nenhum ele só fala ele só fala aquela questão de parecer com ah sai daqui lembra ah sim é verdade é verdade só diz que sou o aparecido ele faz ele faz uma relação diz que sou o aparecido com o sai daqui né isso lembra é verdade mas não não é essa a ideia da palavra ele fala que lembra isso mas que não é isso de fato letra C comprar produtos fora de moda e aí ele está trazendo a expressão old fashion aí para as alternativas mas não não é essa a ideia letra D fala indicar recessão na economia também não é isso ele diz que a estratégia surgiu durante uma durante uma recessão na década de 70 mas em momento nenhum o texto afirma que você só pode usar isso durante recessão ou que o uso disso indica uma recessão e na letra E fala chamar alguém em voz alta e aí ele está se referindo ao palavrão basicamente é como se você estivesse chamando alguém em voz alta de uma forma não muito legal mas obviamente não é essa a ideia o texto fala que parece que lembra isso mas não é isso então sobra para nós de fato alternativa A parece que é ela mesmo a gente vai ter que confiar gabarito letra A é isso aí beleza pessoal e aí assim dessa forma a gente encerra as nossas questões que a gente preparou para vocês hoje foram aí bastantes questões fizemos uma maratona eném maratona eném aí para vocês espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma a gente procurou destrinchar da melhor forma possível as questões para oferecer o máximo de informação para vocês porque a gente acredita que assim você desenvolve os atalhos capacidade de raciocínio na hora de interpretar o texto tudo isso é adquirido nesse tipo de situação onde você pode acompanhar uma correção bem detalhada das questões e também obviamente praticando de nada adianta você assistir isso aqui se você não praticar botar a mão na massa tem que botar a mão na massa com toda certeza é isso aí a gente espera que vocês tenham gostado dessa correção de algumas questões do Enem colocamos também questões do nosso simulado questões inéditas para que vocês percebam a semelhança tudo semelhantes elas são estudem bastante continuem vai ter Enem e como vocês podem perceber é possível captar a essência da prova o estilo das questões praticando acho que that's the spirit Exatamente esse é o espírito eu vou mostrar para vocês para finalizar as nossas redes sociais da nossa equipe tem aí o Instagram da teacher Andréia Belo que é a nossa companheira aqui da equipe de inglês do Estratégia Vestibulares é arroba teacher Fabi Lanza e arroba prof underline Leonardo underline pontos a Fabi já está rindo porque ela sabe que eu me arrependo diariamente dessa quantidade de underlines que eu coloquei aí no meu no meu Instagram mas é esse o Instagram troca o user teacher underline demais vamos subir a hashtag troca o user teacher é isso é isso a gente vê aí então a equipe de inglês Estratégia teacher Andréia Belo teacher Fabiana Lanza teacher Leonardo Pontes beleza a nossa equipe aí apresentada devidamente para vocês a gente tem o encerramento do Estratégia Vestibulares quer fazer alguma consideração Fabi acho que falamos né tudo aí de essencial né acho que foi né acho que dissemos tudo bastante demos aí bastantes atalhos para que nossos alunos se sintam aí confiantes para encarar o Enem que vem aí isso aí lembrando que vocês ainda tem um tempo considerável para se preparar até lá a gente vai ter outros simulados né então mão na massa aí vamos praticando estudando fazendo as aulas fazendo simulados fazendo bastante questão que esse aí é o caminho para vocês chegarem aí na universidade que vocês desejam certo pessoal então assim a gente encerra aqui eu agradeço a presença de vocês espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula tudo bom então beleza thanks for watching see you later bye bye see you next time bye bye